Olha, olha a fotinha dele, olha o seu nome, olha o que ele escreve, o Gil identificou, ele bota a mão na parede, ele bota a mão na parede, ele bota a mão na parede, o Gil identificou, ele bota a mão na parede, ele bota a mão na parede, ele bota a mão na parede, o Gil identificou. Sabe por que o canal do Gil é o mais raiz da internet? É que distancinho, deixa de ser porra no telão, rapaz, que é canal raiz. Neste canal tem opinião técnica, ele não passa pano para a diretoria, o encontro aconteceu, Marcos Braz encarou Gil, pai Gil das adivinhações tem o poder de prever o futuro. Traz quem, meu amigo? Traz o caralhau, traz o caralhau, pô, é isso aí, sabe o que eles trouxeram, meu amigo? Sabe o que eles trouxeram? Uma trozoba voadora, ó, entra ali, ó, no brioco de todo mundo que tiver no Maracanã. Identifica a personalidade somente pela foto. Fica com uma cara assim, não faz aquela carinha ali de petinte, mas até aí. Só ele faz tratamento capilar ao vivo. Joga pra cá, ó, joga pra cima, dá volume, joga pra cá. E agora faz o cinto, hein? Que caraca, ficou querido? Pelo amor de Deus, ó lá, agora deu o volume no cabelo. Ele é o guru dos conselhos amorosos. O que eu falei na hora H, Traz o caralhau não respondeu, eu estava inseguro, o que fazia pra ter mais confiança? A companheira está prestes a terminar comigo. Eu vou entrar aí no seu lugar, entendeu? E vou cumprir esse papel pra não terminar com você. Nesse canal não tem malhação de pernas. Personagens inesquecíveis Gente, eu pensei que nós fôssemos ser campeões de tudo. É uma música que tem uma melodia assim, né? Você quer ser raiz, mas é dançarino. Olha, olha, curta a melodia, fecha o olho, e quando vai dormir, chupa a dedo. Vem dançar como é cor. Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que esteve comigo no react de hoje à tarde, Brasil Espanha, Brasil foi garfado. Eu gosto muito de fazer esses reacts, eu me divirto muito realmente com eles. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai preterir o Big Brother, para que esteja aqui participando desse encontro noturno que nós temos todos os dias. Essa agenda, onde nós falamos sobre futebol, onde nós falamos sobre a vida, onde inclusive tem atrasos. Está aí o companheiro Eduardo Pedrosa reclamando do meu atraso de 10 minutos. Infelizmente, meus amigos, a vida é muito corrida. Eu ainda, depois que terminei a minha live aqui, a react, eu ainda fui na academia para poder malhar. Isso mesmo, fui malhar porque realmente não dá para ficar sem malhar, senão eu não vou ter disposição para poder enfrentar os desafios que a vida me impõe. Isso mesmo, talvez até aqui confidenciando para vocês, muito mais pelos outros do que propriamente por mim mesmo, porque a minha vida já está definida, mas a vida dos outros realmente ainda não está. e essas vidas dependem desse companheiro aqui que vos fala até que se o problema fosse dinheiro, estava tudo bem, mas não é aquela capacidade que as pessoas têm realmente de se ocuparem com os problemas, com as rotinas. Acho que isso aí é uma característica de liderança. Não tenho nenhuma dúvida disso. se foi assim por uma vida toda, então não tem nada novo no que eu estou contando aqui para vocês, não. Muito obrigado a você aí, companheiro Cubro-Negro e Anticubro-Negro, que na quinta-feira vai participar comigo de um outro react. Isso mesmo. Palmeiras e Novo Horizontino, onde nós vamos torcer fervorosamente pelo time lá de Novo Horizonte. Muito obrigado a você aí, companheiro Cubro-Negro e Anticubro-Negro, que já notou que eu passei a pumada holandesa hoje no cabelo, está brilhosa, não é? Pois é, pois é, está brilhosa. O cabelo que cismava e não ficar no lugar. Engraçado, fui cortar na semana passada, falei para o companheiro, pô, cara, corta um pouquinho mais. Não, mas cortei, tirei tudo. É impressionante, não é? O companheiro nunca consegue deixar o teu cabelo da forma como ele deixou de uma outra vez que você gostou. Já aconteceu isso aqui com vocês? Eu não quero aqui falar de cabelo, de unha, de cosméticos, não. Mas você já parou para pensar que toda vez que você vai lá, gosta da forma como o companheiro cortou o cabelo, ele não consegue fazer igual outra vez. Ele vai lá, deixa o cabelo grande, e aí você tem que voltar lá rapidamente para poder corrigir o cabelo. Isso é muito importante. Companheiro, Bruce Garcia fala da Rosinha. Gil, que Rosinha? Eu sei lá quem é a Rosinha. Pedro Henrique, tomando brioco, Gil, estava fazendo a unha. Não, não estava, não. Aconteceu o seguinte, eu, entre as séries, ou melhor, entre as repetições, vou fazer uma série ali que tem três exercícios em 14 recepções. repetições. Então, você vai malhar um músculo e tem três séries de 13 repetições. Então, é o seguinte, entre as séries eu costumo ler. Estou sempre levando, levo o tablet ou o próprio celular para poder ler aquilo que eu não li durante o dia. Então, às vezes, demora mais um pouquinho. E hoje ainda teve ali na academia um debate sobre o jogo do Brasil. Esse debate, ele revelou algumas questões que eu já sabia. É impressionante como é que pode ser possível que as pessoas... Eu estou aqui falando uma coisa que ninguém falou ainda, mas vão começar a falar, obviamente, para pegarem do meu pé aqui. Mas é impressionante como as pessoas gostam do Belga. E tem três razões para isso. Primeiro, porque aquela pessoa está envolta, está inebriada pelo projeto de marketing dele. A segunda, porque ela precisa falar que ele é bom, porque essa pessoa não é rubro-negra e, dessa maneira, tem que dizer que ele é bom. E a terceira, eu, sinceramente, não acredito a um companheiro realmente gostar do jogador. Mas eu acho que ele vê mal o jogo, porque não é possível, mesmo que ele esteja sendo sincero. Caramba, considerar o córner que o Belga bateu e depois resvalou em duas cabeças ali do Brasil, considerar aquilo como uma assistência para o gol do Hendrik é, assim, fantástico. Fantástico. Aí ele está aqui, o Bernardo, hoje especificamente jogou bem. O cara nem pegou na bola, Bernardo. Inclusive, aquele lance do pênalti ali era para ter acompanhado o Carmbarral. Nós vimos 300 vezes esse lance na academia. O cara nem pegou na bola. No jogo passado, não. Você sabe onde é que o Belga é bom? Eu vou falar aqui para vocês. Quando ele pega a bola e dá um passe rápido. Ele lê bem o jogo ali. A bola vem nele e ele, pum, ele dá um passe rápido. Aí sim, ele é bom assim. Pô, agora para construir, para marcar, pô, ele não é bom. E ele não jogou bem, ele quase não pegou na bola. Entendeu? Então, é o seguinte, diferente do jogo passado, onde ele passou a bola para o Hendrik, onde ele participou daquele contra-ataque, onde ele passou a bola para o Vinícius Júnior. Aí sim, aí eu vim aqui e reconheci. Mas hoje não. Hoje quem mudou o jogo ali, para mim, foi o Hendrik. Não pelo gol que ele fez, mas porque ele entrou realmente com muita empolgação. Ele entra ali hoje no jogo querendo mesmo jogar futebol. Ele entra ali querendo virar o jogo para o Brasil. E aí contagia todos os outros jogadores. Ele cria confusão com os outros atletas. Ele toma uma do lateral e imediatamente entra no tornozelo dele. Ou seja, é um garoto que ainda por cima quis bater o pênalti ali, pediu ao Paquetá para bater o pênalti. O Paquetá não deixou. Ele bateu o pênalti. O garoto está no jogo. Ele mudou o jogo realmente. Foi o Hendrik que mudou. Agora, para acreditar isso ao Belga, sinceramente, o Belga não fez nada no jogo de hoje. Nem marcar direito ele marcou. Porque ele não marca. Ele marca a distância. Aí, cara, é aquele tal negócio, né? Pessoas também querem pegar no meu pé. Aí, claro, pegando no meu pé, elas naturalmente vão dizer que o cara jogou bem. Não tem nenhum problema do cara jogar bem. Eu vou dizer quando ele joga bem. Mas, sinceramente, o Belga mudou o jogo. O cara joga muito. Meu Deus do céu, cara. Como é que pode? Você me disse. Assiste o jogo com você. Eu estava aqui. Bom, vamos lá, meus amigos. O companheiro aqui, Teus Rezende, mandou aqui um superchat. Está aqui, Doripau, é pica. Ele mandou um outro. Eu depilo o sovaco que as pernas. Minha namorada ama. Ah, é óbvio, né, cara? Os companheiros lá de três pernas, eles adoram. Não tem nenhum problema de você namorar com três pernas, não. Acho que não. O teu gosto, você gosta. Então, está tudo ótimo. Vamos lá, meus amigos. Companheiro aí. Rian, Carlos, Gil, o Bento merece uma sequência. Agora, acho que temos um goleiro à altura da seleção. Olha, eu acho que o Bento é grande goleiro. Aliás, eu sempre falei isso aqui para vocês. Já disse até, na vez que eu estava no campo, em 2022, Flamengo e até do Paraná, o jogo foi 0x0 aqui, 1x0 lá, gol de Gabigol. Vocês lembram disso? O Vidal quase entregou ali no final do jogo. E eu estava atrás do gol, para onde o Flamengo atacava, dentro do campo. Se eu não me engano, era a Copa do Brasil. Era a Copa do Brasil. E aí, o Bento, nesse dia, e em outros também, mas nesse dia aí, ele trabalhou muito. Eu falei assim, caramba, que goleiro excepcional. E agora está aí, brilhando na seleção brasileira. E eu quero aqui dizer para vocês o seguinte. Torço muito por ele, porque eu não gosto do Alisson. Você sabe disso. Apesar de que, quando o Alisson se recuperar, é ele o goleiro. Você sabe disso. Não adianta. As pessoas convocam ele. É outro mito também. Eu não consigo entender como é que alguém o defenda na seleção brasileira. Não dá para entender. E o outro é o Ederson. Eu não gosto do Ederson também. Eu acho o Bento muito mais goleiro. O problema todo é que tem ali aquela fila, e o Bento vai ter que ultrapassar essa fila. Então, Bento só vai ser goleiro da seleção brasileira em 2030. A gente tem que levar para a Copa. Mas ele vai ficar ali, atrás, como terceiro goleiro do Alisson e do Ederson. O Bernardo Stempo, que Alisson na seleção é muito frangueiro, é o Ederson Iden. Mas as pessoas continuam convocando. E aí não tem outro jeito. O Alisson... Isso tudo só porque eles estão ali, respectivamente, no Liverpool e no Manchester City. Só por isso. Só por isso. O cara fica vendo futebol inglês, então ele acha que o cara está ali, então ele vai jogar bem na seleção. Sinceramente, cara. Duas Copas jogadas fora ali. O cara não pega uma bola, não defende pênalti, defende nada, o cara não faz a diferença. Ali contra a Croácia esse ano, eu desesperado. Eu falei, o cara não pega um pênalti, não faz uma diferença. Ele não pega uma bola difícil. tudo quanto é bola que vai para o gol, entra. Sinceramente. Tudo quanto é bola que vai para o gol, entra. E a Croácia bater do pênalti ali, o cara não pega uma. Eu cheguei até a desabafar ali, na hora dos pênaltis. Não sei se vocês viram o blog, eu falei, o cara não pega uma. Esse cara não é bom, não é possível. É aquilo que eu digo. Ele vai ser o goleiro novamente, terceira vez goleiro da Copa do Mundo em 2026. Você vai ver só. Bom, e aí, meus amigos, se procedeu-se ali, então, uma discussão animada sobre o futebol ali, que, para mim, por muitas das vezes, não encontra, assim, muito nexo causal com o que aconteceu no campo. para o Giovanni Guedes. Gil, boa noite, abraço. Estava na faculdade, por gentileza, poderia me situar. Como foi o jogo e sua opinião sobre? Olha, no meu entendimento, foi um bom jogo de futebol, um clássico do futebol mundial, onde a Espanha, no primeiro tempo, massacrou o Brasil. E o Brasil deu sorte, porque a Espanha era para ter definido o jogo ali, estava 2 a 0, o goleiro deles, o Unai, passou mal, a bola foi no pé do Rodrigo e o Rodrigo encobriu o gol do Brasil. Ficou feio para ele ali, inclusive. Mas esses 2 a 0, esse placar, ele foi construído por um pênalti, que, para mim, não existiu, que foi aquele ali do João Gomes. Para mim, não existiu aquele pênalti. Se você reparar, o jogador espanhol, ele cai antes do contato, o João Gomes estava parado e o juiz deu o pênalti. E o golaço, o segundo gol, realmente um gol plástico, um gol sensacional, onde o Beraldo tomou uma caneta e o Bruno Guimarães chegou atrasado. Chegou atrasado não, perdeu a dividida ali no pé. Pé de alface, isso aí. Eu chamo de pé de alface, ele foi e perdeu. Mas mesmo assim, foi um golaço, 2 a 0, aí o Brasil diminuiu e o segundo tempo, para mim, foi do Brasil. O Brasil jogou bem melhor no segundo tempo, pelas mudanças que o Dorival fez no time. Principalmente, a entrada do Hendrick. o Hendrick foi realmente um condão ali para o Brasil poder empatar aquele jogo. E aí, meus amigos, é o seguinte, o Brasil perto de fazer o terceiro gol para poder desempatar aquilo ali, aí eles encontram ali um pênalti dentro da área que, sinceramente, me deixou revoltado aqui. O companheiro lá na academia ainda chegou a perguntar para mim, pô, Gilma, você torce mesmo para a seleção brasileira? Eu te vi muito irritado ali naquela hora, eu torço muito para a seleção brasileira. Eu não vou ter, obviamente, aquela energia toda, eu não vou ali ficar tão irritado num jogo ruim, mas num jogo bom, Brasil e Espanha, não, aí eu vou me irritar sim. E é exatamente o que o companheiro Diego Silva Ribeiro falou aqui, arrumaram dois pênaltis para a Espanha, a verdade é essa, foram dois pênaltis arrumados para a Espanha. Foi muito roubo, mas não foi pouco roubo, não, foi muito roubo, mesmo sendo amistoso, ninguém quer perder, e eu não tenho nenhuma dúvida que a seleção brasileira, que a delegação brasileira deveria formalizar uma reclamação contra esse árbitro, porque ele foi muito... E o Brasil acabou empatando o jogo num pênalti muito bem marcado, viu? Eu não estou sendo nacionalista, nesse caso não seria clubista, porque é a seleção brasileira, mas eu não estou sendo nacionalista não, foi um pênalti muito bem marcado e muito bem cobrado também pelo Paquetá. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de fazer esses reacts, se eu não vou fazer reacts direto, direto. Eu, inclusive, até queria perguntar para vocês aqui, porque eu tenho ali aquele aparelhinho ali que tem tudo, mas ele tem um delay danado, e eu tenho aqui um monitor na minha frente onde eu quero botar a TV a cabo de novo, mas eu não vou pagar quinhentos e tantos reais como eu pagava, quero pagar ali o mínimo só para ter o futebol. Meu pai lá em cima tem a NET, certamente deve ter outras companhias, outros pacotes que sejam até mais baratos, porque eu não quero, eu só quero o futebol, mas eu acho que eu vou ter que pagar por outros canais também, eu estou desconfiado, seriamente desconfiado disso, companheiro Carlos Freire está aqui, TV Box, eu até tenho aqui, mas é o seguinte, isso aí tem um delay danado, é quase um minuto de delay, aí não dá, aí tem que fazer a coisa de acentá-lo, da mesma forma que vocês estão vendo aí, eu tenho que ver o jogo e naturalmente ter apenas o delay daqui para aí, agora eu fico um delay de mais de um minuto, quando eu for para a Serra não tem jeito, se estiver na Serra vai ser do jeito que está mesmo, com o delay, e vocês mesmo assim se divertem, tenho certeza, aí o companheiro está aqui, o Júlio assina o Premiere Play, mas aí eu acho que não vai para a televisão, pay per view do Premiere, mas aí tem que ter uma TV a cabo, eu não quero ver jogo no celular, quero ver o jogo aqui na televisão, aqui na minha frente, porque eu vou fazer muitos reacts, vou secar muito os nossos adversários, é um cara e 40 segundos de delay, eu acho que até mais, se você quer saber, eu acho que até mais, eu tenho que ver aí o que eu vou comprar, o Carlos Freire coloca na Smart TV, não tem como, cara, tem muito delay, não vai adiantar, esses aparelhos aí tem muito delay, não dá, são muito bons, mas tem muito delay, é, eu vou para o local, mas não é todo jogo que vai passar na Globo, vai passar no, no Premiere, é todo jogo, tem que ter aí uma, uma solução, TV Box não funciona, então, é aquilo que eu digo para você, eu moro também em prédio, não vai dar, bom, então é o seguinte, meus amigos, eu preciso aí de um, um pacote oficial de TV a cabo, é, justamente para poder ver o jogo sem delay, e o Premiere Play, é esse que eu quero falar para vocês, o Premiere Play seria pela internet também, entendeu? Aí é que está, aí tem delay do mesmo jeito, tudo que tem pela internet tem delay, então tem que ser uma coisa assim, ou... que eu quero Merda, cara. Puta que pariu, cara. Bom, eu acho que é muito, galera. Eu acho que já voltou aqui. Deu uma queda aqui, caiu. Mas eu acho que já voltou. Não é? Voltou ou não voltou? Me contem aí. Eu acho que voltou. Miguelão ligou? Não, Miguelão não me ligou, não. Eu acho que já voltou. Me falem aí. Se já voltou ou não voltou? Porque parou tudo aqui. Impressionante. Vascou, vascou tudo, mas eu acho que já voltou aqui. Se eu não me engano, voltou. Vamos lá, meus amigos. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Voltou ou não voltou? Voltou. Pois é. Então voltou. Então é isso. Voltou, está ótimo. Eu sei lá por que aconteceu isso, cara. Falando sério. Sinceramente. Essa internet aí, de vez em quando, dá problema também. Pô, a internet aqui em Niterói é um problema. Mas deu uma vascada aí, mas já voltou, está tudo certo. Deixa eu só atualizar aqui. Felizmente as pessoas não dão trégua, né? Elas, quando cai, quando sai qualquer problema na internet, elas já te largam e vão para outro lugar. É impressionante. Mas eu já estou aqui. Vamos torcer para não cair outras vezes, viu? Vamos lá. Companheiro aqui, Matheus Felipe, está aqui para dizer o seguinte. Gil, pay-per-view do Premiere, não tem delay. Você consegue adicionar ao seu pacote de TV de qualquer operadora, seu animal. Eu sei, cara. Então, isso é o que eu quero fazer. Aí não tem delay da operadora. Mas eu não posso, naturalmente. Eu não queria ter operadora, entendeu? Eu queria comprar só o futebol. Eu não preciso de operadora. Eu não vejo televisão. É muito difícil eu ver televisão. Então, eu não preciso da operadora. Eu só queria comprar o futebol aqui, sem delay. Mas não dá. Porque você tem que comprar o pacote da operadora. Esse é que é o problema. Entendeu? Alô? Não há sem áudio, não. Esse é que é o problema. Então, eu não queria que isso acontecesse. Mas eu sou obrigado a comprar um pacote para poder ver os jogos sem um delay. Ou mesmo na mesma sintonia que vocês. Porque se eu estiver aqui, só com esse aplicativo aqui, que eu tenho aqui, o delay é monstruoso. Vocês ficam me sacaneando. Eu digo, go, go. Eu fico bem atrás de vocês. Entendeu? É uma coisa até que vocês gostam. Vamos lá, meus amigos. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Companheiro aí falando que está sem som. Não está sem som nada. Vamos lá, meus amigos. Está com som, porque eu estou vendo. Para com essa história de não ter som. Porra, todo dia, cara, essa história. Porra, como é que pode, cara? Porra, todo dia vocês que andam me pegar nessa história aí de que não tem som. Porra, francamente, cara. Daniel S1, a minha TV também é atrasada, mas eu quero uma coisa assim mais pontual. Eu vou botar aqui, para poder fazer reação de todos os jogos que eu quiser. Um beijo aqui para a companheira Renata Leite. Um abraço aqui para o companheiro Vanderson LC, que está dizendo que está mudo. Vai ficar mudo até você vir aqui para poder ajeitar o meu microfone. Pedro Henrique, companheiro André Brandão. Ele está aqui para dizer o seguinte. Fala, Gil. Boa noite. O que você acha do termo bagre ter viralizado? Visto que foi você o primeiro a usar esse termo. Outra coisa, o Flamengo precisa de gerente de futebol após essa poluição de top. André, olha, eu usei o termo porque o bagre, você sabe, o bagre é comestível, mas não é um peixe saboroso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. É que é um jogador, mas que não é um grande jogador. Então, é bagre. Bagre não é um pereba. Bagre. É um peixe. Ele está ali, que veio pintado de xerne, mas, na verdade, é um bagre. É aquele peixe que você confunde. Bagre. Então, se viralizou, se tem outras pessoas falando aí que os jogadores são bagres também. Eu sei que eu tenho recebido críticas. Inclusive, eu não me importo, não. Podem criticar à vontade. Mas, na maior parte das vezes, eu tenho razão, viu? Sobre os jogadores que chegam aqui, custam muito caro. Esses daí eu realmente chamo de bagres. Custam muito caro, não jogam nada. E, de fato, ainda recebem muito dinheiro aqui. Os torcedores ficam plenos de expectativas, porque tem alguns comunicadores que, naturalmente, vão se apressar em elogiá-los. E eu quero aqui dizer a vocês, depois eles não jogam nada. E ficam ali no banco e vão embora. Foi um exemplo claríssimo. Esse daí foi o Marinho. O Marinho sempre foi bagre. Veio para o Flamengo. Eu falei, é bagre. Ih, fui criticado demais. Depois ele saiu. E a grande verdade é a seguinte. Quando eu pré-analiso e vejo que é bagre, depois, se por acaso eu estiver errado, eu vou lá reconhecer. O problema todo é o companheiro, que elogiou para caramba, iludiu o torcedor, se ele vai reconhecer que a projeção dele foi errada ou não. Na maior parte das vezes, não. Como eu o reconheci em parte do Eric Pulgar. O Pulgar é muito superestimado pela torcida do Flamengo. Ele é um bom jogador, mas eu não acho que o Pulgar seja um jogador excepcional. Eu acho o Igor Jesus melhor do que ele, mas eu não quero entrar nesse tema aqui, não, porque vocês vão começar a me cortar. Eu já sei disso e eu não quero hoje me aborrecer aqui. Mas ele não é um craque para mim. Ele é um bom jogador. Ele é até um jogador um pouco acima da média, mas não é um cracaço de bola, como muitos rubro-negros dizem. Não é, não. Ele é tão superestimado como é o Aníbal Moreno, lá no Palmeiras, que estão chamando de jogadoraço, que estão chamando de craque lá. Eu não vejo, sinceramente, nada disso. Meu amigo, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa aqui. Quem é do passado? Quem é torcedor da década de 70, 80? Viu jogadores bons? Viu. Tinha jogadores muito bons ali. Hoje mesmo eu estava falando com o Guilherme, fazendo elogios ao Henrique, e o Guilherme disse assim, você não acha que ele é parecido com o Romário? Eu falei assim, não. Não dá para comparar com o Romário. O próprio Romário disse isso. Igual o Romário não tem. Não vai dar para comparar. Não tem mais jogadores como tem no passado. Não dá para comparar. Esses jogadores não vão aparecer mais, porque esses melhores, esses plásticos, eles vão ficar pelo meio do caminho. Porque o futebol hoje exige atletismo. E esses jogadores, os muito bons, eles não eram atletas, de fato. Nunca foram atletas. O Romário nunca foi um atleta. O Romário foi um peladeiro. Isso aí. Obviamente, cracaço de bola. Mas ele era um cara que entrava nos jogos e fazia como aquele craque da pelada. Viblava todo mundo, fazia gol para caramba. O Romário foi, na verdade, um peladeiro. Vocês estão entendendo aí a conotação mais apropriada para a palavra peladeiro, que eu estou usando. Sabe aquele cara que entra na pelada? Aí vem aqueles caras fora de forma e ele sai driblando todo mundo. Ninguém consegue roubar a bola dele. E faz um monte de gols na pelada. É isso aí. Só que, na verdade, ele fazia isso contra jogadores de futebol de outras seleções, contra os melhores do mundo. Então, ele era extra-série. E era completamente diferenciado, Romário. Não é o caso. O Henrique não vai se aproximar do Romário. Agora, para os dias de hoje, o Henrique realmente está jogando muito bem. Ainda bem, né? Porque ele vai jogar na seleção brasileira. Vamos lá, meus amigos! Graças a Deus que o companheiro está muito bem. Porque o Brasil é muito carente de bons jogadores. Companheiro Ricardo Gomes Califlar. Gil, há muito tempo, não viu uma parceria forte em roubos como a de hoje. Metrópolis, Espanha e Portugal assaltando o Brasil. Caramba, assaltaram o Brasil hoje mesmo. Dois pênaltis mal marcados. Assaltaram o Brasil dentro de campo. Aquilo ali ia ser uma tremenda de uma injustiça. Não sei nem o que a imprensa espanhola falou sobre isso, porque não deu tempo de ler. Depois eu vou, quando acabar a live aqui, eu vou ler o que a imprensa espanhola falou. Porque eu tive que sair correndo para malhar, razão pela qual eu não pude ler. Mas, quando eu acabar aqui, hoje eu vou ler, sim, sobre o que a imprensa espanhola falou. Porque a imprensa espanhola costuma reconhecer os erros de arbitragem. E eu acho que deve ter se pronunciado. O companheiro Carlos Freire está aqui. O marca admitiu roubo. Esse daí era um dos jornais que eu iria direto. Juiz descarado. Mesmo como diz aqui o Julian Harrison. Pô, mas que nomezinho também, hein? Julian. Imagina eu, professor Julian Harrison. Julian. Julian, com dois R's. Aí, companheiro, fica muito difícil para fazer uma defesa para você, rapaz. Aí, fica muito difícil. Eu quero te mandar um abraço, viu? Mas, pô, Julian, com dois R's ainda por cima. E Harrison. Harrison. Pô, imagina. O professor do companheiro tem que falar inglês, rapaz. Senão, não tem jeito. Está aí o companheiro Robson Porto. O pessoal pedindo vinheta aqui para o nome do companheiro. Não, eu não vou botar vinheta, não, porque ele não tem culpa disso. Agora, se por acaso ele me disser aí que o nome dele é Júlio Marcondes, e falar para mim que mudou para Julian Harrison. Ah, aí é bem complicado, né? Companheiro, já contei para vocês a história da Rai, né? Como é que é seu nome, minha filha? Rai? Aí, o Rai? Ela é Rai. Mas como é que se escreve isso aí? R-A-Y. Falei que nome interessante. Caramba, Rai. Nome interessante. Onde a sua mãe tirou esse nome? Ah, era uma personagem. De um livro que ela leu e ela se apaixonou. Foi na mesma época que ela conheceu o meu pai. Como é que é o nome desse livro aí? Ah, não me lembro. Eu sei que estava lá. Depois eu fui ver. Tenho nada a conta, não. Rai, mundo. A companheira deu para tomar um banho ali. Aí tinha, assim, a carteira de identidade em cima da mesa. Num dos raros momentos que a companheira deu mole com a identidade. Eu fui lá, olhei. Pô, Raimunda. 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 Mas também é complicado, né, cara? A mãe botar. Vocês estão rindo? É verdade. Essa história é verdade. Tem coisas que acontecem comigo, né? Mas a companheira falou para mim que o nome dela era Rai. Não pode... Rai. Mas é Rai só? Rai é Rai. Rai. Rai, Rai. Caramba, que nome bonito. Inventou até um personagem de um livro que a mãe tinha lido. Mas aí, quando deu mole, foi por acaso, né? Porque eu estava procurando a chave do meu carro. Eu já tinha pedido a conta, já estava indo embora. Aí comecei a mexer nas almofadas. Falei, por que é a chave do meu carro? E quando eu olho, assim, para ela. Raimunda. Eu nem falei nada para ela. Eu continuei chamando de Rai. Vamos lá, meus amigos e companheiros Giovanni Guedes. E o nome dele nem é Julian. Deve ser Júlio da Silva Santos. E o cara queria dar uma de inglês com o nome de marca de uísque. Bom, meus amigos, é isso aí. O companheiro aqui, Rondinelli. Companheiro Cezerino. Gil, eu posso te apresentar o meu pacote top? Sai fora, rapaz. Companheiro Rondinelli. Pinheiro. Gil Fluminense. Fechou o patrocínio alto com a Tio Paypal. Para o calção. Esse patrocínio aí. Se adequa realmente ao Fluminense, né? Companheiro Léo Tricolor. Gil, você entende? Você que entende, mulherada, me ajuda. Como faço para chegar na garota da academia, que eu já conheço desde a infância? Mas depois que crescemos, nunca mais nos falamos. Ué, mas ela não está lá? Não. Então, aí você vai chegar e vai perguntar a ela se ela lembra de você. Obviamente que você precisa se lembrar também da espécie de relacionamento que você teve com ela quando era mais novo, na tua infância. E precisa também entender como você era na tua infância, se você era chato demais ou não, para você poder se apresentar a ela. Por acaso, você chegar à conclusão de que você era um chato, você já sai logo pedindo desculpas. Porque aí tudo vai ficar bem. Não é? Então, é o seguinte. O que você tem que fazer, meu amigo? Eu quero dizer a você. Pergunta para ela se ela lembra de você. Você diz que você lembra dela. E aí você começa. Bom, você não lembra de mim. Meu nome é fulano. Você pode até dizer, mamãe também, sempre tão bonita, desde mais jovem. Obviamente, você não ia me lembrar. Ia se lembrar de mim. Então, você vai falando com ela, meu filho. Pô, se você tiver algum problema na hora H, você me chama, porque eu vou lá te representar. Companheiro, é. Na hora, deu algum problema no cano, liga lá, Gil. Problema no cano aqui, chega aí. Aí você sai, eu entro, para você ficar bem, para ela não ficar irritada contigo. Companheiro Becker, rubro negro, Gil, me contaram que você é o rei do mijo lá em Marechal Hermes, e também pai de santo, é verdade? Essa história aí, ela é uma história difícil. Ela é uma história bem engraçada. Até eu já contei ela aqui algumas vezes. Essa do mijo, então, ela é demais. Pera, Alexandre Vidal. As camisas da Adidas do Flamengo estão descolando. Acho esse modelo azul bonito. A minha está descolando? É mesmo. A minha está descolando mesmo. Como é que pode, né? Minha camisa nova. Deixa eu ver aqui. É verdade, o cara reparou. Manjador, por caramba. É, está descolando embaixo? Não, acho que não, tá? É, ela está. Não tem muito tempo essa camisa, não. Não era para estar assim, né? Era para ser diferente. Até porque você compra caro, porque essas camisas são caras para caramba. Essas camisas na loja são muito caras. Aliás, eu tenho até que dar uma passada lá para poder renovar o meu estoque. É, mas aí o companheiro deu uma manjada aí e realmente percebeu aquilo que eu não tinha percebido. do companheiro Caíque H. Ah, Gil não sabe chegar coisa nenhuma. A coroa da arquibancada do Maracanã secando até a alma do Gil, ele não foi fazer o voar. Ali não dá não, né? Ali realmente fica difícil. Ali fica difícil. Eu, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. É porque eu gosto mesmo de ir ao jogo, sabe? Mas seria bem melhor que eu ficasse aqui na minha casa. Vai passar o jogo aqui, passa aqui na frente da televisão, eu não vou lá, não me aborreço, não tem ninguém me delatando, não tem que ir para lá, não tem que voltar de lá, não tem que passar sufoco. Então, sinceramente, cara, de repente, para mim, seria até melhor ficar em casa mesmo. O problema é que eu ainda não consigo, ficar em casa. Aquele dia contra o Madureira, eu resolvi não descer e ficar lá na Serra. Aí eu fiz o react, mas não foi legal, sabia? O Jonas Araújo está aqui, estilo Renato Maurício Prado. O Renato Maurício Prado não desce, não quer ir ao Maracanã mais. Vai fazer o quê lá? Ele já viu tanto jogo, já teve tanto lá, igual a mim. Só que eu não consigo ainda, sabe? Eu quero estar lá. É jogo do Flamengo, eu quero estar lá. Agora, cansa, cansa. Nesse lugar que eu estou, inclusive, ali no Maracanã, cansa. Cansa, tem pressão ali do companheiro lá de amarelo, para que você termine logo, para que ele vá embora. Cansa, sabe? Ele quer ir embora rápido. Cansa muito, infelizmente. E seria bem melhor, realmente, que eu ficasse em casa. Muito melhor. Mas não está dando, não. Ainda não está dando. Talvez o ano que vem. Esse ano, ainda não consigo. Companheiro Fábio Corrêa, diga o que você achou do Neto defendendo o Gabigol, hoje, no programa dele. E o Souza afirma de pé junto que o Gabigol vai para o porquinho ladrão. Um abraço. Fábio, bom, eu ontem fiz duas explanações sobre o Gabigol e não me considero errado. Eu, desde o início, fui pela inocência dele. Ainda mais depois que foi divulgado que ele, além do exame de urina, fez o sangue também, que é mais complexo. Então, eu nunca duvidei da honestidade do Gabigol ali. Nunca. O que eu falei, eu também não vou me arrepender, porque eu tenho razão. Ele não deveria ter criado problemas para poder fazer aquele exame. E ele criou muitos problemas, porque tudo isso aí está acontecendo no som da personalidade dele. Então, eu, sinceramente, acho que fiz duas explanações perfeitas a respeito dele. Porque uma coisa é o julgamento, que tem como objetivo o entendimento de doping ou de não doping. O julgamento é esse, é para isso aí. E o Gabigol não estava dopado. O Gabigol fez dois exames e não estava dopado. E ainda tem aquele atenuante de que ele chegou mais cedo e que o Tanuri orientou para fazer depois. Mas ele deve ter tratado muito mal ali os agentes. Ele deve ter xingado muito os agentes. Deve ter ameaçado, inclusive, os agentes. Então, eu acho que caberia a ele, sim, uma pena. Mas não uma pena de se ficar com um dia sem jogar futebol. Meus amigos, é o seguinte, o Abel também desacata. O Abel também xinga os juízes. O Abel tomou um celular de um repórter, tirou da mão do repórter o seu celular, que era o seu instrumento de trabalho. E o repórter ficava assim, o Abel, me dá aí, cara. Me dá meu celular aí. Espera aí, cara. O cara veio tomar o celular de você ao lado de um segurança. Ele usa o segurança para tomar o teu celular. Também tem coisas aí muito grandes que não sejam punições muito grandes. Agora, puniu o Gabigol, porque ele foi ali e xingou os caras. Dois anos vai ficar sem jogar futebol, quando, na verdade, as pessoas usam drogas mais pesadas aí e não ficam nem um ano aí, sinceramente. Mas ele vai reverter esse processo. Agora, o que acontece é o seguinte, o Flamengo está muito preocupado com isso, realmente, porque a mente de um jogador, você não sabe exatamente o que é que passa, pelo que pensa. Então, o Flamengo está preocupado. Inclusive, disseram ao Gabigol, realmente, que tudo aquilo ali aconteceu em função da personalidade dele. Companheiro Carlos William, Gil, acho que o Gabigol se acha um popstar do futebol. Personalidade se acha intocável, quiseram assustar, mas agora vão ter que provar. Carlos, enquadraram ele ali em fraude quando não houve fraude. Enquadraram ele ali em tentativa de fraude e não houve isso, porque um próprio julgador que estava ali e manjando naquela hora atestou que a urina saiu da uretra do Gabigol. Ou seja, o companheiro estava ali de binóculo, naturalmente, fiscalizando o Gabigol. Muitos diriam até manjando o Gabigol e viu o xixi saindo da uretra do Gabigol. Que trabalhão, não é? Mas viu o cara ali, saindo, expelindo a urina. E vai ser absolvido, eu tenho certeza absoluta, com um julgamento realmente bem vergonhoso. O Pedro Caíque H manjou... Eu estava vendo a ESPN a tarde e parece que o fiscal não pode largar o jogador. É impressionante, é uma marcação assim. Se o jogador for para casa, o fiscal tem que ir com ele. É, tem que ir com ele. É impressionante isso. Parece que tinha que ter determinadas horas depois de alguma coisa e tal. Aí estavam contando uma história lá que o fiscal teve que ir com o atleta para casa. Depois realizou o exame. Aí o atleta, depois do exame, aí o fiscal foi embora. Uma coisa assim de louco. Se você vai ao banheiro, se você vai tomar banho, o fiscal tem que estar do teu lado ali. Impressionante. Aí, né, companheiro? Pô, o Gabigol foi ali fazer aquele xixizão e estava lá o companheiro ao lado dele e ele se aborreceu. Vai fazer o quê? Deve ter xingado para caramba, deram uma carga danada lá nos depoimentos e ele saiu culpado. E não joga agora no sábado. Deveria jogar. Você acha mesmo que o Flamengo já passou pelo Nova Iguaçu, que o Flamengo é o campeão carioca de 2024? Queria perguntar para vocês aí. Vocês já acham que o Flamengo ganhou esse campeonato? Porque eu acho o seguinte, tem que respeitar ali a equipe do Nova Iguaçu. Eu acho que a equipe do Nova Iguaçu é muito boa e não devemos, então, nos deixar contaminar por aquilo que o nome do clube sem expressão, é verdade, com todo respeito à torcida de Nova Iguaçu e à cidade de Nova Iguaçu, mas aquele time não tem expressão. Aquele time nunca foi campeão de nada. Então, quando você vai jogar contra uma equipe dessa, você, naturalmente, se sente mais confortável por isso. Agora, eu quero aqui te falar uma coisa. O Brasil não foi eliminado pela Croácia nas quartas de final, agora, da Copa do Mundo? Não te deu um certo conforto quando você foi enfrentar a Croácia? Pois é. É esse conforto que não pode acontecer dentro de campo, porque, da mesma maneira que você suavizou a tua mente quando descobriu que você ia jogar contra a Croácia, da mesma maneira que isso aconteceu, os jogadores também podem ter subestimado. Isso não pode acontecer de novo. Não dá para acontecer outra vez. Porque eu vou te falar uma coisa, o vascaíno subestimou o Nova Iguaçu. O vascaíno, ele estava projetando uma final contra o Flamengo. nenhum vascaíno imaginava que aquilo fosse acontecer. Nenhum. E eu ainda disse assim, olha, o Nova Iguaçu vai ganhar o jogo. Eu falei isso para o Vassalo. Eu disse isso a ele. Nova Iguaçu vai ganhar o jogo. Assim como eu também quero dizer aqui que o Vasco vai brigar para não cair esse ano. E eu estou falando sério. Se não contratar jogadores que desequilibrem não vai cair, não. Dá, mas não vai mesmo. Vamos lá, meus amigos. Não tem nem mil likes ainda. E tem mais de 1.400 pessoas assistindo aqui. Logo, deixe o seu like aí. Se inscreva no canal. Companheiro Rafael Gomes. Espero que o Lil Gab tome jeito. Isso dê um susto nele. Bom, não sei se vai dar um susto nele, não. Mas o Gabigol vai fazer falta, hein? O Gabigol faz falta esse ano. Por mais que você não queira admitir, vai fazer falta. Hoje saiu a tabela da Copa América ali enquanto eu estava transmitindo o jogo. A Rede Globo apresentou a tabela. E são muitos jogos que o Flamengo vai ficar sem os seus jogadores. Isso é ruim para caramba. Vamos lá. Eu não pulei superchat nenhum ainda. Estou lendo todos vagarosamente. Companheiro G.A. da Cinza. está aqui para dizer o seguinte. Fala, Gil, você acha que essa situação do Gabigol se compara à época em que o Goku parou de treinar por conta do Hayoken? Companheiro, essa época aí, eu vou te dizer o seguinte, deve ter sido dura para todo mundo, né? Porque o Goku ofertava ali algo que todo mundo queria, que é correspondente ao sufixo da palavra dele. O Goku é o Goku. O que o Goku ofertava? Aí, de repente, ele parou de ofertar, parou de treinar e deu um problema danado no reino. Esse aí é que foi o problema. No caso do Gabigol, eu não sei se ele liberou o Goku. Aí, realmente, eu não sei. Mas essa história do Goku, eu fui lá para ver. é o Goku, parou de treinar e deixou ali o reino, deixou as pessoas, os guerreiros, assim, numa situação muito difícil. Viu? Vamos lá, meus amigos. Companheiro aqui, é... Fabiano Morse. Gil, manda um alô para a Chuchu, a policial mais linda da Civil. Trabalha na S74DP, que é nada comigo que eu faço. Fabiano, acho que você devia falar para ela que você desistiu e, naturalmente, me apresentá-la. Alô, Chuchu! Deveria me apresentá-la. Raiz! Ficaria tudo entre amigos. Você não ia perder para outra pessoa que você não conhecesse. Verdade? Ia perder para mim. Mas, assim, não, pô, o Gil é o Gil. ao menos eu não perdi para um youtuber do Vasco, para um youtuber do Botafogo, perdi para o Gil. E ela seria grata para você no resto da vida dela. Inclusive, aí, depois, até mais velha, ela já com 80 anos, aí ela pode se aproximar de você. Companheiro Porco Louco, está aqui, Gil. Quem tem o maior popozão, o Hendrick ou o Gabigol Porco Louco, é o seguinte, eu não vou ficar aqui disputando agora quem tem o tamanho da retaguarda maior só porque o Gabigol joga no Flamengo. O que você falar, está bom, viu? Independente do que seja, o que você falar, está bom. Se você falar que é o Hendrick ou o Gabigol, para mim, tanto faz, mas está bom. Pronto, eu vou acatar aí, não vou entrar nessa discussão, não. Agora, francamente, cara, você perguntar aqui qual é o nome, quem é que tem o Maracanã maior, se é o Hendrick ou o Gabigol, aí é demais. Você querer ser clubista numa discussão sobre a retaguarda, cara, é demais. Falando sério, sinceramente. eu fico assim, impressionado com o que você está falando, viu? E aí aconteceu também o seguinte, o chat parou de aparecer aqui na televisão, cara, não sei por que aconteceu uma coisa dessa. O chat simplesmente parou aqui na televisão. Olha lá, eu que vejo aqui em todas as telas, vejo numa tela aqui na minha frente, vejo aqui no lado no iPad, agora não estou vendo no chat. Se por acaso não acontecer, eu vou ter que ir ali e entrar de novo. Vamos lá! Companheiro Fernando Santos, aqui, Guil, você já participou de campeonato de Brunha? Claro que não, companheiro. Então, acho que eu vou ficar perto de Valete que faz campeonato de Brunha? Imagina, banda de música, campeonato de Brunha. Alô, Brunheiro, você aí que for o mais veloz e o mais resistente vai ganhar um prêmio faixa e tudo coreto de música julgador caramba uma coisa assim, meio esquisita mas é óbvio que eu nunca participei companheiro, o cara gringo me pergunta cada coisa aqui, eu fico realmente impressionado companheiro Notrev Inorit Inisorma esses caras arrumam cada termo Notrev Inorit Inisorma não é campeão não lembram Santo André? Pois é é a mesma coisa, o nome o time nos ofertou uma tranquilidade assim inacreditável eu mesmo fui pro eu fui pro Maracanã muito tranquilo e voltei mal pra caramba aquilo me irritou aquilo ali meus amigos foi uma Copa do Brasil jogada fora né como é que pode? é impressionante mas é verdade foi uma Copa do Brasil jogada fora uma coisa assim inacreditável demorou pra cair a ficha ali daquilo que aconteceu bom, vamos lá meus amigos voltou aqui porque eu fiz aqui um set da televisão tá tudo certo vamos lá companheiro aqui é Sirs Mat boa noite Gil o que você achou dos garotos do Flá no jogo do Brasil manda um abraço pro meu tio é seu fã o nome dele é que é meu pinto bom, é o seguinte é Sirs Mat vamos por partes o Fabrício Bruno fez um grande jogo pra mim o João Gomes não jogou bem tanto que ele foi substituído no primeiro tempo o João Gomes entrou nervoso errou passes é João Gomes eu não vou dizer que teve culpa no gol do da Espanha mas ele também tava tentando chegar ali no segundo gol é ele tava ali na jogada do pênalti mas não por isso porque eu acho que não foi pênalti mas ele tava ali na jogada do pênalti e perdeu outras bolas não tava conseguindo sustentar a bola não tava conseguindo reter a bola tava se livrando da bola rápido demais tinha que ter realmente outras opções e o Dorival o escolheu pra poder deixar o time no primeiro tempo as substituições do Dorival foram muito boas inclusive foi tão falando sério aqui com vocês eu acho que é o João Gomes não jogou bem o Paquetá fez uma partida razoável não fez uma partida igual a que ele fez contra a Inglaterra não e o Vinícius Júnior foi muito combativo o Vinícius Júnior fez boa jogada gerou preocupações pro time da Espanha deixou o jogo cansado mas o João Gomes o Vinícius Júnior também não não teve uma atuação parecida com a que ele teve contra a Inglaterra então tá aí a minha análise dos jogadores do Flamengo agora eu vou te falar uma coisa eu tô te respondendo aqui porque você perguntou sabe porque eu não levo muito isso em consideração não acho que quando tá ali com a camisa da Seleção Brasileira eu faço uma análise dos jogadores independente dos clubes ainda que eu entenda que todo mundo faz todo mundo também é clubista na hora que tá ali é impressionante isso né ainda é clubista na hora que vai fazer uma análise da da Seleção Brasileira não pode não pode ter que fazer uma análise consistente vamos lá companheiro Ivando Aragão tá por aqui e diz e diz o seguinte é faltou o Belga não faltou o Belga não porque o Belga não é do Flamengo né gente vou fazer a análise do Belga aqui o Belga é do Flamengo não é do Flamengo então vou fazer o que não não faltou o Belga Belga é do Fulham o Belga é do Manchester United o Belga passou aqui quase um ano foi isso que aconteceu então não vou fazer a análise do do Belga não é o Yuri mandou aqui um um superchat um superchat não mandou aqui uma uma porcaria do negócio aqui Mengão campeão tá os coringas do FF só gila agachada e três capos mandou alô pro Pepão xau xau dantes gil e sacola porque puta que pariu quem são esses caras aqui cara campeão os caras foram campeões de que esses caras aqui Free Fire puta merda Pepão xau xau dantes gil e sacola esses companheiros não sei não mas eu tô desconfiado aí que esses companheiros não comem ninguém tá desconfiado aí que esses companheiros aí eles aí o Yuri tá aqui melhor time da atualidade esses caras ganham muito dinheiro ganham né Marcelo Almeida tá aqui Free Fire muito top eles ganham muito dinheiro não ganham porque esses jogadores ali da da Twitch eles são ricos aquele como é que é o nome dele é deixa eu ver aqui esqueci o nome daqui Gaules Gaules aquele cara é bom tem o outro lá chamado Biquinho também aquele companheiro Paulinho louco esses caras ganham dinheiro pra caramba não ganham eles são riquíssimos os caras tem um monte de gente aí os assistindo o Marcelo Almeida ganha de 10 mil a 30 mil eu acho que não hein Marcelo acho que eles querem muito mais eu acho que são milionários inclusive o companheiro Luiz Gimões tá aqui Biquinho o nome meio querido de Calói Gaules pois é esse cara aí é bom toda vez que eu entro ali o cara tá com um montão online ainda mais quando ele tá ao vivo mesmo né às vezes ele põe uma reprise ali e fica ali muita gente assistindo o companheiro Yuri Owen Gaules tá rico pra Carvalho com certeza deve tá muito rico companheiro aí Michael Douglas Gil acabei conhecendo uma companheira no Tinder que me propôs uma homenagem entre eu ela e a irmã gêmea dela você acha que eu devo ir companheiro não não vai não faz o seguinte vai estudar meu filho pergunta pra ela se eu posso ir é faz isso não vai não vai fazer o que lá homenagem entre eu ela e a irmã gêmea dela imagina o companheiro Robson Barros Gil eu sempre achei meu primo estranho e um dia desse eu perguntei a ele o que gostava de comer com isso afirmou que lhe agradava um pênis acebolado tá vendo o companheiro Saulo tá aqui pra dizer o seguinte cada organização tem seu salário sem falar que eles ganham com os campeonatos lives e divulgações cada organização tem seu salário sem falar que eles ganham com os campeonatos lives e divulgações porque a ideia que eu tenho é que realmente os companheiros tem muito dinheiro viu porque eles estão sempre com muita gente os assistindo ali companheiro Ramon Martínez Gil como você é gareão como diz Gil como você é gareão como diz e sai com as mulheres se toda noite tá fazendo live aqui pra gente companheiro mas é é aquele teu negócio né tem aí o final de semana tem durante o dia também não é assim como você tá dizendo é vamos lá o Yuri tá dizendo aqui que o like tá baixo realmente tá tem 1500 pessoas assistindo e só mil likes a verdade é que deve tá acontecendo agora mesmo um paredão não tá tenho quase certeza disso eu tenho quase certeza disso deve tá acontecendo aí um paredão BBB paredão é isso aí vamos lá é Pablo Evangelista salve Gil esse ano vai vir a Goiânia devo ir sim quero ir aliás é o primeiro jogo do Flamengo esse primeiro não vai dar não cara o Pablo vai depender de uma série de fatores vai depender porque eu preciso cadastrar minha empresa na CBF hoje mesmo o companheiro Danilo Araújo que é o contador já me mandou os papéis eu vou lê-los e a partir disso eu vou fazer o seguinte eu vou lê-los e vou mandar pra ele de volta aí eu vou ter que assinar lá o contrato social aí eu já vou ter o CNPJ aí vai ser uma guerra porque eu vou ter que cadastrar isso lá na CBF e começar a ser aceito nos jogos mas eu vou conseguir eu tenho certeza absoluta disso eu vou conseguir sim vamos ver se também não conseguir vou parque bancado ou então fico em casa vou me ligar nessa história não companheiro Alisson Costa tá aqui de dia o Gil dorme a noite faz live final de semana live do bar pega ninguém não é doam sim durante o dia meus amigos é o seguinte olha só eu hoje especialmente hoje eu tô com um sono danado mas eu não caio eu não caio porque eu gosto de tá aqui então eu não caio eu não vou sucumbir ao sono depois eu vou descansar e hoje deve ter uma live na roxinha inclusive ainda então eu não vou descansar eu tô aqui eu não deixo de fazer porque eu gosto e aquilo que eu gosto meu amigo eu não deixo de fazer logo eu faço entendeu é isso aí é que eu quero dizer pra vocês logo eu faço é companheiro Leonardo Brito Gil você parece muito com Flávio Basso vocalista do Júpiter Maçã um dos grandes nomes do rock brasileiro quer ver como é que vem sacanagem aí tenho quase certeza que vem sacanagem fico eu pensando aqui como é que pode ser possível companheiro aqui Mário Henrique de Belém companheiro me ligando sabendo que eu tô fazendo live cara como é que pode ser possível uma coisa dessa ô Mário pelo amor de Deus meu filho tu não tá vendo que eu tô fazendo live como é que eu vou te atender cara pô ele sabe que eu tô fazendo live ele me liga aqui imagina se eu estivesse fazendo a live pô do celular francamente companheiro pô vai ligar pra Valete pô tem tanta mulher aí em Belém olha lá vem ele aqui cara olha aqui pô fala meu filho te amo pô tu tá vendo que eu tô fazendo live velho ah tu não tem nada pra fazer quer ligar pra mim não tem mulher aí não não tem mulher aí não meu irmão pô tem mulher aí não meu filho francamente pô francamente cara pô tanta mulher aí tu vai ligar pra Valete aqui na hora da live pô eu hein pô que me atentar rapaz tu tem que atentar a mulher rapaz tu tem que atentar a mulher meu filho pô vai tentar Valete pô logo vi que tu botava essa mão na parede aí um abraço tchau pô companheiro me ligando aqui cara como é que pode meu irmão vou te atentar pô vai me atentar vai tentar Valete meu eu hein francamente cara é cada uma que aparece aí como é que é o nome do cara hein Flávio Basso Flávio Basso Flávio Basso ah tá de sacanagem irmão pô pega rica eu posso tá velho pô tá de sacanagem com a minha cara tá não pô não tenho nada contra o companheiro Fábio Basso não uma pô olha aí tá de sacanagem com a minha cara não tá não pô pelo amor de Deus pô pô com mão no queixo cara pô olha aqui a foto do cara pô pô pelo amor de Deus cara pô Flávio Basso sabe 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 que pô pelo amor de Deus cara olha isso morre os 40 caramba ainda morreu o cara tá morto rapaz o cara morreu ainda por cima morreu morre aos 47 anos o músico Júpiter maçã cantor e compositor Flávio Basso morreu na tarde de segunda-feira o músico gaúcho Flávio Basso também conhecido como Júpiter maçã pô o companheiro morreu em 2015 pô 2015 como é que pode pô vocês ainda me fazem pesquisar defunto o cara tá morto o cara morreu pô já tem que pesquisar defunto morreu é há quase 10 anos aí nego aqui morreu nada tá aqui na live raiz pô francamente isso é pior do que o cara me ligando aí uma hora dessa me fala pra ligar lá pra procurar pô o cara morreu 2015 morreu jovem inclusive o cara uma pena Deus o tenha companheiro Flávio Garaão Gil eu vi o jogo do Brasil no barzinho perto de casa lá em casa a minha mulher tava vendo um filme com um amigo gay dela no quarto com um volume muito alto atrapalha demais ver o jogo ao menos ela não te perturbou concorda? ao menos ela não te perturbou se ela não te perturbou tá ótimo o mais importante ela não te perturbar né se ela tava lá com um amigo gay dela aí é uma outra coisa mas aí não te perturbou você viu o jogo com tranquilidade mulher perturba mulher enche o saco né melhor coisa que tem é você ficar sozinho porque aí ninguém te perturba viu é vamos lá companheiro aqui Bernardo Stefan Gil faço um quadro uma live atendendo ligações seria semelhante a um true outspeak que true outspeak cara que porra é essa de true outspeak porra que porra true outspeak porra onde é que já se viu isso cara tu é aqui pra fazer live pra falar de futebol pra falar de mulher true outspeak porra teu nome só poderia ser Bernardo Stefan também porra que Bernardo Stefan que true outspeak aí fala aqui faz um quadro atendendo as ligações aí toca o telefone eu falo Valete e aí porra Gil tudo bem cara porra fala aí Valete porra Gil tudo bem cara porra e aí como é que você tá porra beleza olha o quadro que o cara sugere true outspeak aí outro Valete fala irmão tudo certo certo porra camisa tá legal hoje falei é meu irmão porra um abraço pra você true outspeak de novo pum trrr fala porra só voz de homem aqui ó meu irmão que porra true outspeak que cacete ó maluco fazia quadro com o nego me ligando pô eu quero que alguém me ligue pô lá quero falar com o Valete na porcaria do telefone pô francamente pô Lucas Mendes tá aqui Gil com o dedo tomou no brião contra de novo inter eliminado cara aquele vídeo dos baldaços tá engraçado pra caramba o Robert Renan que bagulho desgraçado cara pô se aquilo fosse no Flamengo eu ia ficar muito irritado sinceramente se fosse aquilo no Flamengo eu ia ficar maluco eu ia ficar maluco com aquilo imagina ele batendo o pênalti daquele jeito aqui no Flamengo que irresponsável o que que pode passar pela cabeça de um cara que faz uma coisa daquelas que cavadinha horrorosa falando sério Daniel eu vi ao vivo o baldácio puto como é que pode aquilo ali saber e a mulher do baldácio lá do outro lado queria perguntar uma coisa aqui pra vocês o baldácio não tá mais com ela mesmo não é mas ela não não saiu ela continua fazendo os programas com o baldácio como é que é aquela história lá porque ontem eu a vi ali no vídeo na hora do vídeo ela tava ali participando Lucas Mendes terminaram então tudo bem mas quem foi que terminou foi ele ou foi ela ela que largou o companheiro ela já tá namorando aí com outro outro companheiro o sorriso o Gil querendo furar o olho do companheiro não 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 porque era um casal que eu achava legal ali na hora da da live né o Michael Berzer que mina parecia filha olha a fofoca a Gil tá de ouro não é verdade o Léo Tricoloto tem outro marretando já aí o Mário Salles valeu por atender um abraço apertado por trás sai fora é o companheiro Carlos tá aqui Renato Danilo Araújo vou ler agora viu minha filha já leu eu vou ler daqui a pouco quando acabar aqui a live o Jamie terminaram o romance mas continua trabalhando juntos ela já arranjou outro caramba ela tá com outro cara é mesmo mas ela faz a live lá de dentro da casa dele ou ela faz da casa dela e ele na casa dele como é que é essa história aí mas ela já arranjou mesmo o Jamie já publicou e tudo o Juslex Baldasso já tá casado também já casou o Baldasso já tem outra mulher o cara não é fofoca mesmo agora a sessão fofoca é está com um gremista vocês conhecem vocês entram lá direto no Instagram dessas ideias Carlos Costa cada um na sua casa é Davi Souza fofoqueiro tá aí o companheiro Alexandre Vassalo live de fofoca é Flórida a fila anda não é mais Baldasso e sim Voltasso é tomou a volta bom enfim é não tô curioso pô quando eu fui ver o vídeo disseram que ele tinha terminado com ela ela tava no vídeo ué sabia ué alguma coisa aconteceu ela não tava no vídeo ela não tava no vídeo não é se ela tava no vídeo pô então alguma coisa aconteceu ali vê que voltou pra ela enfim é vamos lá companheiro Wellington Esteves tá aqui pra dizer o seguinte Gil sabendo que o Flamengo precisa de um estádio venho aqui comunicar a você que hoje a Marinha do Brasil postou três editais para o CFO Naval a picanha está em promoção em Angos Argentina também Gil é quem tá em promoção também companheiro é a sua retaguarda viu a sua retaguarda deve estar em promoção e vai ter um monte de gente querendo usufruir dessa retaguarda aí sua com certeza é vamos lá companheiro Marcelo Almeida Gil não podia jogar Free Fire também quando comprar computador Gil você podia jogar Free Fire também quando comprar computador cara preciso de tempo eu preciso de tempo preciso de tempo meu amigo e preciso que me deixem também sabe preciso de tempo e preciso que me deixem que me deixem que parem de me ocupar é isso que eu preciso a hora que pararem de me ocupar eu tenho certeza absoluta tudo vai sair mas fica difícil quando as pessoas me ocupam mas me demandam muito toda hora e aí fica mais difícil ainda para poder executar os projetos que eu planejo é isso mas tudo vai dar certo esse ano eu vou fazer isso sim viu é companheiro apaixonados por futebol está aqui Free Fire maneirinho era melhor ainda na pandemia e antes dela não sei que porcaria essa de Free Fire não o companheiro Márcio Souza de relação ao Gabi na sua opinião quem está errado ele ele está errado apesar de que a punição foi injusta e ele vai conseguir reverter isso se Deus quiser mas ele está errado ele criou aquela confusão toda se Deus tivesse criado essa confusão toda certamente meu amigo ele não estaria envolvido aí nessa confusão não é? se ele tivesse se submetido a todos os protocolos se ele não tivesse ofendido se ele não tivesse gritado se ele não tivesse sido grosseiro imagina só como foi se ele com o vice-presidente de futebol do clube é ofensivo e quase que eles vão às vias de fato você imagina só imagina só o Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do clube do clube imagina só o que ele fez com aqueles fiscais então ele está vivendo essa situação hoje e nós também porque ele é o culpado por aquilo agora a punição para ele foi injusta ele vai reverter não é porque ele foi mal educado não é porque ele foi grosseiro e merecia uma pena daquela mas ele merece uma outra pena ele merece realmente uma multa e quem tem que pagar ele não é o Flamengo não porque o Flamengo não pode ficar pagando pelas irresponsabilidades pelas pelas imaturidades dele esse daí é o meu pensamento companheiro Aline Andrade eu sou palmeirense essa especulação dele no Palmeiras quem ganha com essa punição olha o Gabigol vai sair de graça se o Flamengo não renovar o contrato com ele o Gabigol sai de graça salvo se o Gabigol exigir do Palmeiras ou de qualquer outro clube luvas olha não é porque eu saí de graça que você só vai pagar salário para mim não você vai pagar luvas para poder jogar aí é isso o passo é dele ele vai para onde ele quiser ele sai de graça então talvez para ele seja até eu diria mais conveniente se ele já tinha a ideia de sair do Flamengo é aquilo que eu penso mas de qualquer maneira o Flamengo está atento de qualquer maneira o Flamengo vai apoiá-lo de qualquer maneira o Flamengo renovará o contrato dele na medida em que ele faça por merecer agora fico eu pensando aqui se ele não consegue reverter aquela punição o Flamengo renovaria o contrato dele para que companheiro Bruno Martins está aqui Gil faz aniversário amanhã daqui a alguns minutos solta alguma vinheta aí minha homenagem estamos juntos rapaz tem várias vinhetas aqui deixa eu ver uma vinheta boa aqui para você já que eu você pediu você pediu ah rapaz deve ter uma que boa para você ah tem eu sabia realmente sabia que eu tinha você aqui daqui a um minutinho né vamos lá vamos fazer uma contagem aqui regressiva porque daqui a pouco é aniversário do companheiro Bruno Martins e eu vou botar aqui uma vinheta curta para ele em homenagem foi um vídeo que ele gravou para mim e eu quero aqui então desejar feliz aniversário ao Bruno que está sempre por aqui apoiando o canal então vamos fazer aqui considerando aqui que faltem 20 segundos para meia noite vamos lá 20 19 18 17 já são meia noite então vamos fazer só 10 10 9 8 7 6 5 4 então parabéns Bruno muito obrigado vou postar aqui o vídeo que você gravou para mim destruído sou gay sim tenho 20 anos sim mas eu queria ter me casado vírgima acabou com esse meu sonho daí companheiro Bruno Martins aparecendo aqui na nossa tela muito obrigado meu amigo parabéns para você felicidades eu sei que nesse vídeo aí você não está nos teus dias mais alegres eu sei que você foi acometido de uma grande tristeza naquele dia eu sei que você gravou esse vídeo aqui no momento de instabilidade emocional mas mesmo assim destruído sou gay sim tenho 20 anos sim eu só queria ter me casado um bicho e ele acabou com esse meu sonho um abraço para você aí Bruno aí a vinheta que você pediu muito obrigado por ter gravado e ter mandado para cá para Carla Lemos Gil o ano passado foi horrível imagina os jogadores então dá para entender o Gabriel é que tudo se resolva da melhor maneira possível verdade a melhor maneira possível vai se resolver a melhor maneira possível era ser absorvido e que ele fizesse muitos gols e que ele continuasse na Gávea no ano que vem para mim seria a melhor maneira é eu queria aqui perguntar para vocês ainda tem o Gabigol o Gabigol ainda tem o Big Brother pois já acabou o programinha cara toca essa porcaria não vai acabar tão cedo é impressionante quando é que acaba esse negócio só em maio Deus me livre não acaba esse negócio vai entrar o futebol aí não acaba companheiro sou o Flamengo está aqui dizendo o seguinte Gil o Flamengo está custando o gasto com o advogado nesse caso do Gabigol eu achei que não mas está eu achava que não mas me parece que sim o Flamengo contratou ali um advogado advogado para poder tomar conta do caso esse advogado é especializado foi o advogado do Guerreiro parece que é o melhor que tem no mercado então o que eu penso é o seguinte é que ele vai sim continuar pagando tem os recursos agora não sei se vai ter que constituir um advogado lá na Suíça também ou se esse advogado aí já basta eu só acho que não deve ter sido barato não tudo por uma imaturidade dele companheiro Júnior Esposito está aqui ele era muito louco muito talentoso fazia rock psicodérico viu um show dele em 2001 aqui no Sesc ele está falando daquele Flávio Basso não é? pois é uma pena morreu muito jovem ali o companheiro não sei em que circunstâncias mas que Deus o tenha já tem quase já tem quase de dez anos que o companheiro morreu e vocês me fizeram ir ali para pesquisar defunto como é que pode companheiro Carlos Vitor acho que o Gabigol não deveria recorrer na Suíça pois vai pagar menos que a pegamento não vai não não vai não ele vai recorrer e vai ser absolvido porque foi exagerado a verdade é essa a pena foi muito exagerada ele vai recorrer e vai ficar tudo bem tenho quase certeza disso agora obviamente tem um risco envolvido em tudo isso e a vida é assim meu amigo a vida é correr riscos realmente viu não tem outro jeito ele vai ter que pedir efeito suspensivo para ele poder jogar no Flamengo esse efeito suspensivo vai lhe garantir ficar o ano inteiro porque essa comissão só vai jogar só vai jogar lá para o ano que vem então o mais importante agora é conseguir esse efeito suspensivo e eu acho que esse efeito suspensivo ele consegue sim vamos ver aí qual vai ser o desdobramento disso mas eu acho que vai ficar tudo certo problema que ele já não joga agora contra o Novo Iguaçu provavelmente também não vai jogar contra o Milionários ele deve ter treinado hoje lá no CFZ do Zico que disponibilizou para ele o centro de treinamento ou seja é um um problema criado mesmo por uma circunstância assim lamentável companheira França Fernandes está aqui e diz o seguinte professor Pedro informou que há testemunho de outro membro da comissão que afirma que viu o Gabriel urinar no pote é tinha ali um manjador que olhou o Gabigol na hora e viu que ele estava manjando no pote mas é aquele tal negócio ele acabou sendo processado por tentativa de fraude meus amigos e vai pagar por isso negócio aqui na tela pô na verdade eu cuspi na tela foi isso que aconteceu eu falei pô o que eu ouvi com a tela aqui ela está chamuscada está molhada eu que devo ter cuspido aqui na tela companheiro Wellington esteve viu tendo em vista que você é super inteligente largador de aço forte que tal o mesmo não dar uma chance para um amor que toca a alma a Renata Milk sempre te elogia deu uma chance a ela Gil a Renata Milk puta que pariu já inglesaram aqui o nome da Renata a Renata Leite o companheiro já veio com essa Renata Milk francamente companheiro a Renata é minha amiga rapaz pô a menina mandou uma mensagem outro dia dizendo que tinha me adotado como irmão dela Renata Milk era só o que faltava Renata Milk francamente abraço aqui para o companheiro apaixonado pelo futebol hoje é meu aniversário também 27 do 3 juntamente com o companheiro Bruno um abraço para você aí apaixonado pelo futebol seja feliz meu amigo muita mulher muito dinheiro muita saúde para você muita força resiliência para poder enfrentar os desafios da vida são muitos são muitos desafios que você tenha paz que você tenha compaixão das pessoas que você não seja vítima da inveja das mesmas que você possa desempenhar as ações da tua vida sempre com tranquilidade sem que as pessoas fiquem então perturbando a sua paz a sua vontade de fazer aquilo que você quer companheiro Carlos William essa final de Carioca é tipo Brasil e Honduras Flamengo entra com o peso da obrigação já o Nova Iguaçu aposta as fichas em uma final de 180 minutos companheiro você falou bonito mas o Flamengo precisa entrar no campo focado para que recupere o título Carioca Flamengo já não ganha o campeonato Carioca há dois anos e é preciso ganhar o campeonato Carioca para você continuar na temporada com mais confiança porque perder o campeonato para o Nova Iguaçu seria realmente uma tragédia e o time do Nova Iguaçu fez se eu não estou enganado aqui três pontos a menos do que o Flamengo naquela fase eliminatória do campeonato Carioca o time do Nova Iguaçu venceu o Vasco e jogou melhor do que o Vasco os dois jogos então meus amigos eu queria aqui dizer para vocês o seguinte é preciso entrar com seriedade porque eu quero que o Vasco que eu quero que o Nova Iguaçu jogue bem mas quero o campeonato Carioca importante isso companheiro Amaro Alves Gil qual é a sua religião companheiro eu sou católico eu fiz primeira comunhão eu fui a muitas missas aos domingos se você quer saber mas eu confesso a você que depois que a minha mãe faleceu eu perdi a fé eu eu confesso a você que eu perdi a fé é eu não consegui ainda recuperar essa fé mas eu a perdi foi isso que aconteceu tá então teoricamente eu sou católico mas eu não sou mais praticante eu nunca fui assim um praticante ferenho mas eu gostava de ir às missas durante a semana eu gostava de ouvir a palavra de padres inteligentes eu gostava daquele ambiente de harmonia que existe dentro de uma igreja onde todas as pessoas vão para poder fazer o bem gostava disso só que depois que a minha mãe faleceu eu nunca mais fui perdi a fé completamente quando ela estava no hospital internada eu estava indo muito à missa que ela frequentava eu pedi muito a Deus para que realmente a companheira pudesse se recuperar mas não deu eu não fui atendido e inclusive eu quero te dizer uma coisa no dia que ela faleceu eu fui numa missa que ela frequentava perto de casa e quando eu saí dali o meu pai sempre ansioso me ligando porque ele queria dormir às sete e meia nesse dia a missa demorou um pouco mais e eu falei para ele pai no meio da missa então vai dormir o meu pai quando ele quer uma coisa ele liga insistentemente vocês viram que ele ligou quando eu estava aqui fazendo a live do Gabigol então ele começou a me ligar e aí eu lá na missa quando acabou a missa eu passei lá na casa dele aí ele já estava indo dormir aí eu falei bom, então tudo bem eu vou passar lá no hospital aí eu passei no hospital nem a vi fiquei do lado de fora rezei mais ainda saí do hospital o meu irmão estava indo para lá para fazer a mesma coisa de repente o meu irmão ligou dizendo que tinham ligado do hospital aí eu já imaginava o que era ligaram do hospital é sempre assim ligam para o hospital para você ser convocado para uma reunião olha, vem aqui porque nós precisamos falar com você aí o assistente social vai lá e te dá a notícia então eu já sabia então quando ela faleceu eu estava lá pertinho dela do lado de fora do hospital eu estava ali exatamente quando ela sofreu a parada cardíaca que acabou determinando o falecimento dela então aí meu amigo eu vou te falar eu perdi completamente a fé aí eu falei caramba não dá mais para mim porque como é que pode eu parei de me dedicar mas eu não me desfaço das pessoas que tem fé não nem tampouco mas tento convencer do contrário eu só não tenho mais a minha é isso mas é o que o PH Costa fala aqui faz parte da nossa vida a companheira França Fernandes meu pai faleceu quando tinha 15 anos então eu tive o privilégio de conviver com a minha mãe até os 52 anos ela foi embora cedo ela foi embora com 76 anos eu tive esse privilégio tem muitas pessoas que não tiveram esse privilégio eu tive acho que ela poderia ter ficado um pouco mais aqui se ela tivesse prestado atenção nas coisas que eu falei para ela mas ela não prestou atenção é teimosa então cara vocês acreditam que naquele dia da live do Miguelão da live do Gabigol ontem naquela live à tarde meu pai estava me ligando porque simplesmente uma lâmpada sabe aquela lâmpada pequenininha ela parou de acender e uma vez eu tinha ido ali e tinha girado a lâmpada e ela voltou a funcionar aí o meu pai se lembrou disso a luz apagou certamente vai apagar de novo porque quando começa assim não tem outro jeito aí meu pai me ligou a primeira vez eu falei pô pai não dá agora eu estou aqui mas ele insiste cara passou um tempo ele ligou de novo e ligou pela terceira vez aí eu fui encerrei a live quando cheguei lá você acredita meus amigos essa história que eu estou contando para vocês ela é verdadeira tem uma cadeira e eu subi para chegar lá no teto eu subi da cadeira para chegar no teto e meu pai sabia disso você acredita que o meu pai tentou subir aquela cadeira para fazer ele próprio aquilo dá para acreditar uma coisa dessa você sabe sabe o que aconteceu na hora que ele começou a tentar subir na cadeira o cachorrinho o meu Yorkshire que era da minha mãe eu dei para minha mãe o quinzinho ele começou a latir o meu pai me contou toda vez que meu pai tentava subir na cadeira ele latia para caramba ele começou a latir aí meu pai saia da cadeira ele parava aí ele ia de novo o cachorro latia ele me contou isso sabe o que é isso? é o cachorro pressentindo o perigo é verdade o cachorro pressente o perigo e hoje eu conversei com umas duas pessoas que entendem disso é isso mesmo o cachorro cuida dele como a Renata Leite está falando aqui é e cuida dele de graça só quer carinho isso aqui ali é a comidinha ali e a ração não sabe nem qual é a marca da ração não sabe nem qual é a marca da coleira dele não sabe quanto meu pai tem no banco não sabe qual é a casa do meu pai não sabe nem o nome do meu pai quer dizer o nome deve saber impressionante não é? o cachorro ali o Elias Teixeira o gato também eu nunca tive gato mas não tenho nenhuma dúvida que deva sentir mesmo então o companheiro ia subir na cadeira não tem jeito não tem jeito companheiro teimoso para carvalho ele é muito teimoso e eu né meus amigos eu fico aí né aquilo que você fala pô Gil por que você não faz isso pô Gil por que você não faz aquilo porque o tempo inteiro né o tempo inteiro eu vou malhar vou ter que ficar de olho eu vou lá para a serra que é um lugar que eu gosto pra caramba de ficar não posso porque o companheiro não quer sair daqui não quer pra lá e eu não deixo de aproveitar a casa que eu construí ah sim estou no Maracanã volto rápido correndo por causa do companheiro mas eu também quero dizer a vocês o seguinte eu me sinto um privilegiado por estar podendo cuidar do meu pai com quase 83 anos me sinto um privilegiado viu isso não me atrapalha em nada eu não fico aborrecido em nada às vezes eu fico nervoso vocês aí precisam entender que quando ele me liga ele me deixa nervoso ele não me atrapalha ele me deixa nervoso porque eu já fico imaginando a ansiedade dele e o que ele vai fazer principalmente porque quando ele liga e eu não vejo depois quando eu vou ligar ele não atende aí eu não sei se aconteceu alguma coisa vocês não lembram aquele dia que eu estava na live que eu tive que subir para saber o que tinha acontecido com o companheiro então eu não saí do Maracanã e vim correndo para casa porque estava sem luz aqui subir 12 andares de escada correndo para caramba para saber o que tinha acontecido o cara me desestabiliza meu pai me desestabiliza completamente meu pai e minha filha completamente meus amigos todos dois ambos me desestabilizam completamente são os únicos que conseguem me desestabilizar meu pai e minha filha companheiro eles sabem disso companheiro o Tiago o pai meu pai acabou de sair da casa meu pai acabou de sair de casa na ambulância ele está com sérios problemas e parece que está perto de partir porra caramba ele saiu de ambulância e você não vai com ele não vai ficar com ele porra Chano Pimentel minha mãe faleceu nos braços 70 anos e a mulher cara gente olha vamos mudar de tema aqui vamos tentar falar de coisas assim mais alegres porque meu Deus do céu vamos falar de coisas mais alegres aqui vamos mudar aqui o clima vamos esquecer nossos problemas aqui vamos mudar de tema porque hoje é terça-feira ainda tem quarta quinta sexta live do vamos vamos tentar mudar aqui fazer dessa live aqui uma válvula de escape dos problemas viu vamos lá companheiro Joaquim Paraíba você é um ótimo pai um ótimo filho eu tenho certeza absoluta disso companheiro André Peiro conta uma mentira já já companheira Renata Leite sexta é feriado isso aí sexta é feriado agora é eu vou ter que ir lá na serra para levar ali as coisas para a companheirinha que está lá ele ia dar um pulo lá na serra o Flamengo me marca esse jogo para sábado eu gosto tanto de ficar lá tranquilo caminho lá não tem carro tomo sol lá na piscina leio com tranquilidade brigo com meus cachorros eu gosto tanto dali queria tanto que meu pai fosse convencido de ir também mas ele não vai infelizmente eu não posso brigar vamos lá companheiro Pedro Distrito Federal o meprasol de brioco é rola boa noite a todos sabe o que é isso o companheiro deve ter bebido para caramba e está aí agora o meprasol de brioco é rola só pode ser alguém falou para ele tomar o meprasol porque o estômago dele deve estar doendo foi isso que aconteceu com certeza absoluta Pedro de Teixeira esse final de semana as vias da serra foram interditadas por causa das chuvas eu também acho que aconteceu isso companheiro aqui William Borges Gil propõe uma discussão polêmica Gabriel Jesus também começou com tudo na seleção depois foi um fiasco o Henrique corre esse risco um abraço William não olha no final de 2022 o Palmeiras já era campeão e o Abel aproveitou o campeonato já conquistado para poder lançar o Henrique em algumas partidas eu me lembro que no início daquele ano de 2022 o Palmeiras foi jogar o Mundial e o Abel não o levou e o Henrique ele já era muito comentado o Abel falou que ele era muito jovem para poder participar daquele Mundial então em 2022 o Abel lançou o jogador e ele participou muito bem naquela reta final de campeonato mas o Palmeiras já era campeão naquele momento as mídias palmeirenses falaram muito do Henrique aliás não somente as palmeirenses mas todas as mídias começaram a falar muito do Henrique e eu disse o seguinte acho que de maneira lúcida bom é muito importante que o futebol saiba que o Henrique que já está vendido por Real Madrid precisa provar no curso de 2023 que ele realmente é um grande jogador e ele iniciou o ano de 2023 acredito eu que mal porque ele só foi jogar na reta final do campeonato brasileiro do ano passado onde o Palmeiras também se sagrou campeão aliás ressalte-se o Flamengo tem que retomar esse título e eu acho que vai ficar muito difícil se o Flamengo vai perder muitos titulares durante o mês de junho com a enfraquecida Copa América realmente um desperdício porque o campeonato não vai parar dessa vez então o Henrique ficou o ano inteiro sem jogar ele só foi jogar quer dizer sem jogar não era titular ele só foi jogar naquela reta final quando ele apareceu ali muito bem contra o Botafogo quando ele começou a dizer ali dá em mim a bola dá em mim dá em mim dá em mim bom aí parece que ele recobrou o futebol dele eu não sei o que aconteceu durante o ano eu não sei o que que fez com que o Abel o deixasse em campo perdão no banco acertadamente ou não mas ele sempre foi uma promessa de bom jogador aí no final do ano passado realmente ele jogou muito bem eu sinceramente também não soube se ele jogou bem ou não nesse mundial que ele foi jogar aí ou nessa participação que ele teve na seleção brasileira de baixo aí agora não sei que ele estava no time não sei se ele foi bem ou não e eu também não vi o Henrique jogando esse ano no campeonato paulista não acompanhei a carreira do Henrique no campeonato paulista bom mas ele fez dois jogos agora contra a Inglaterra e contra a Espanha que no meu entendimento foram muito bons muito bons e ele é um garoto que eu não estou mudando de opinião eu apenas falei que eu precisava entendê-lo melhor ele é um cara que hoje com 17 anos naquele fogo em pleno campo do Real Madrid time para o qual ele vai jogar no meio do ano ele simplesmente pegou a bola debaixo do braço e queria bater o pênalti sinceramente se eu sou treinador e não tem ninguém para bater o cara pega a bola debaixo do braço e vai bater eu deixo ele bater não interessa e o companheiro ele se comporta como um homem dentro de campo com ele não tem frescura não tem ninguém ali meus amigos que o intimide ninguém você viu aquela jogada contra o lateral da Espanha contra porque ali foi uma contrariedade aquela jogada ali o lateral da Espanha merecia cartão também porque deu nele e ele foi lá e pegou o cara com ele não tem essa história ele se faz respeitar dentro do campo aí fico eu pensando assim será mesmo que ele vai chegar lá e vai se intimidar eu acho que não sinceramente eu acho que não o que ele fez hoje eu vibrei muito aqui principalmente porque eu sei que ele vai sair do Palmeiras agora no meio do ano não é isso ele vai sair agora no meio do ano então não interessa tá vestindo a camisa da seleção brasileira eu vou torcer pra caramba e quando eu vi que o menino ia entrar eu fiquei contente porque eu falei assim bom primeiro porque eu acho que ele já devia ter entrado ele não entrou porque tem uma fila ali aí quando ele entrou ele mudou o jogo mesmo porque ele traz a marcação pra ele ele mudou o jogo porque ele é mais combatente inclusive na marcação porque ele se mexe muito definitivamente ele não brinca de pique-esconde dentro do campo ele vai lá e tá sempre apto a receber criando linhas de passe ele quer a bola pra ele ele conclui bem então eu devo dizer a vocês o seguinte completamente diferente e eu espero ser do Gabriel Jesus que sempre foi um grande amarelão na seleção brasileira entendeu então gostei muito e eu vou te falar uma coisa vibrei muito com o Henrique hoje dentro do campo sabe e ele também ele tá ganhando humildade humildade isso é muito importante teve uma época que eu o julgava um pouco audaz um pouco soberbo hoje quando ele faz o gol ele vai procurar o pai dele na arquibancada eu acho isso fantástico ou seja aquilo ali é um reconhecimento de que ele só tá ali pelo pai pela mãe dele eu achei sensacional e é um menino focado já tá com a namorada dele lá isso também é muito importante que ele esteja com a namorada porque namorando ele vai sair da balada então ele tem tudo aquilo que na verdade ele precisa pra poder ser um campeão ele é um jogador hábil ele é um jogador que tem um preparo físico muito bom ele é um jogador que tem um mental muito bom porque não é qualquer um que vai querer bater um pênalti como aquele ali a maior parte dos jogadores se escondem na hora eu pensei até que ele fosse bater o locutor falou o Luiz Roberto falou eu falei assim o Paquetá vai deixá-lo bater o Paquetá tá cansado mas aí o Paquetá pegou a bola e bateu porque o Paquetá é o definitivamente o Paquetá é o cobrador então ele tem tudo realmente pra ser ali um jogador muito bom viu companheiro Alexandre Vassal deixei irá da camisa pra dentro do calção Gil não vemos isso companheiro na hora eu até falei o Henrique não bota aí o Brioco pra fora tá aí o Henrique botando aí ficando de bunda de fora em pleno Santiago Bernabeu vocês não assistem esses reacts comigo não a maioria não é mas deveriam assistir sabia deveriam assistir porque é um react muito legal eu gosto muito de fazer esses reacts eu me divirto pra caramba fazendo sabe eu vou continuar a fazer porque realmente aquilo que me dá diversão é aquilo que eu preciso fazer né a grande verdade é essa e aí meus amigos é o seguinte eu quero aqui falar pra vocês uma coisa eu postei um vídeo hoje no canal Fernando Gil economia sem ideologia e recebe o seguinte nome sem ideologia mais uma vez eu quero pedir inflação inflação persiste no Brasil Lula insulta o Banco Central quem é o culpado Haddad é um bom ministro enfim então eu gravei esse vídeo pra poder explicar pra vocês como é importante a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central e a ata foi divulgada hoje essa ata ela te faz se planejar bem porque ela sinaliza o que vai acontecer provavelmente nas próximas reuniões se não houver uma intercorrência muito forte logo um vídeo muito apropriado e realmente muito atual eu vou botar aqui o link mais uma vez do canal pra você se inscrever eu amanhã vou fazer uma live nesse canal a tarde as lives tem sido muito boas eu tô querendo começar essa live mais ou menos umas 7 horas da noite tá vendo aqui umas 7 horas da noite eu quero começar essa live então tá aí o link tô passando pra você poder se inscrever você que talvez nem soubesse que eu tinha esse canal de economia que já tem 4 mil inscritos eu montei esse canal a pedido de vocês próprios vamos lá então se inscrevam aí nesse canal aproveita e deixa o like aí companheiro Marcelo Cunha tá aqui melhor continuar contando lorota do que falar de política economia pra encher linguiça eu não acho Marcelo eu não acho que eu esteja enchendo linguiça não você vem sempre com palavras assim amargas azedas e você tá todo dia aqui então naturalmente algum atrativo eu devo te transmitir não acho não acho que você não acho que você deva pensar assim que eu esteja falando sobre economia pra encher linguiça acho que esse termo aí não é muito atrelado ao que eu penso ali não sabe até porque tem muita gente gostando se você não tá gostando é só você não assistir um abraço aqui pra companheira Ingrid Teodoro mas tem muita gente gostando viu companheiro Cleiton Lima e eu acho até que você deveria ir lá pra você aceitar outras opiniões talvez eu tenha falado alguma coisa que você não tenha gostado aí quiçá você tenha tido essa impressão mas é preciso converger é preciso conviver com a divergência também companheiro Valmício Grisort Gil vai ter live na roxinha hoje vai vou fazer umas reações ali na roxinha fazer umas reações ali na roxa hoje quando acabar a live aqui ainda vai demorar que tá cedo ainda mas esse final de semana eu queria fazer umas lives companheiro vengadura tá pra mim eu gostei muito desse garoto Henrique penetra muito bem na área além de saber fazer o pivô pois é forte trocudo não sei não a tua análise não me parece ser das melhores não sinceramente mas se é assim que você faz então tudo bem vamos lá companheiro aqui Fábio Simões tá aqui diz o seguinte boa noite Gil lá já tem Tchola agora avisa o Checa quem será o próximo o Trosobson vai ficar complicado essa narração para o Mauro Santana hoje 27 também faço aniversário um grande abraço pra você aí companheiro Fábio Simões meu amigo muito obrigado inclusive tem tempo também que eu não vejo Mauro Santana não vejo mais o Mauro Santana não vejo mais o Ed estou afastado lá de todo mundo tem muito tempo que eu não vejo os meus amigos tem muito tempo que eu não encontro com eles apesar de ir ao Maracanã tão cedo também não vou encontrar que os companheiros estão lá longe estou do outro lado agora é como você já sabe companheiro Davi Souza viu o que você achou do Beraldo tem muita gente falando que ele é bagre pela caneta no segundo gol e pênalti no terceiro gol acho que é muito cedo pra criticar é só um amistoso faltou um entrosamento entre os jogadores olha Davi eu acho que o Beraldo no jogo contra a Inglaterra teve muito bem e hoje sinceramente eu não acho que ele tenha atuado bem não eu tenho a seguinte opinião não foi pelo pênalti porque pra mim não foi pênalti aquilo ali pra mim uma jogada onde houve erro pro par do A não teve pênalti não foi pelo pênalti mas é o seguinte o jogador não pode tomar uma caneta dentro da área aliás ele tomou duas ele não tomou uma não ele tomou duas canetas o jogador não pode tomar uma caneta na área ele é zagueiro não tem jeito ele foi completamente envolvido ali pelo jogador espanhol ele tomou um baile do jogador espanhol não pode além do que também ele errou outras bolas e me levaram ao entendimento de que ele não tenha jogado bem já o Guilherme que faz live comigo eu nem entrei num debate ali com ele porque eu tava com pressa tava malhando com pressa e ao mesmo tempo ainda tinha que ler outras coisas ele acha que o Beraldo jogou muito bem mas eu quero deixar bem claro que não foi porque ele estava ali na jogada do pênalti até porque ele próprio me mostrou um vídeo onde nós realmente confirmamos que o belga deixou o Carvajal entrar e filtrar o que eu penso é que ele deva ser convocado outras vezes pra que ele possa naturalmente mostrar o futebol dele na seleção brasileira também mas eu não acho que ele tenha jogado bem hoje eu acho que não eu acho que ele foi completamente envolvido várias vezes ali por aquele jogador aquele que tava ali pelo lado direito não é isso? aquele jogador o envolveu por várias vezes deixou numa situação realmente muito difícil aquele ponta direita da Espanha Yamahal como é que é? um garoto novo Yamahal aquele outro lado outro lado também Williams se eu não estou enganado Watson Williams acho que é isso aí é Armahal como é que é o nome do garoto? mesmo esqueci Yamahal pois é aquele garoto ali fez um festival fez o Danilo realmente passar mal mesmo do outro lado a mesma coisa só que ali o o companheiro que tava lá do outro lado acabou se saindo muito bem no lateral esquerdo da seleção brasileira então é o seguinte meus amigos hoje ele não fez não mas eu acho que contando aqui que ele tenha feito uma grande partida contra a Inglaterra eu acho que ele pode ter realmente o Inglaterra ele pode ter sim ele pode ter sim de uma certa forma jogado mal viu companheiro JP Sanfona tá aqui o seguinte de um homem deve se declarar a uma mulher e ela demonstra o mínimo interesse mas nada dentiço olha JP eu tenho aqui uma resposta que é característica a essência dos homens dos anos 70 80 90 começou a mudar na verdade eu nasci no final da década de 60 eu nasci em 68 eu tive todo aquele aprendizado talvez mais machista da década de 70 e 80 mas eu te dou essa resposta e as pessoas naturalmente vão dizer o Gil é machista eu te dou essa resposta as pessoas vão vincular a minha resposta ao que eu possa ter aprendido nessa época onde eu fui me formando homens 70 80 onde realmente algumas coisas não cabiam por parte dos homens então tudo isso aí é passível de desconfiança eu não tenho dúvida disso mas quando você busca alguns exemplos que acontecem nos dias de hoje e você percebe que o ser humano ele acaba se acomodando quando ele não tem desafios talvez não seja eu diria assim muito estratégico que você se declare para uma mulher você entendeu porque quantas vezes você já passou por exemplos talvez você não mas exemplos de pessoas próximas a você que se declararam e que deixaram a outra pessoa insegura ou melhor segura e a partir daí começou a acontecer o desinteresse da parte dela isso acontece muito muito quando o companheiro vai lá e se demonstra muito interessado quando ele vai lá e fala que ama a mulher todo dia aquela mulher acaba se acomodando com aquilo e o produto disso sabe qual é? o produto é que não tem adrenalina não tem desafio não tem insegurança e eu diria assim um pouco de insegurança talvez seja o combustível para que um sentimento se mantenha que aquela paixão se fortaleça caramba se todo dia você está ali a tua mulher chora se todo dia a tua mulher liga para você se todo dia aquela mulher ela fala para você olha eu te amo eu te amo eu te amo você vai ficando acomodado com aquilo então você passa a entender que aquilo ali já é uma conquista tua segura e só quando você realmente perde é que você dá valor ao que você tinha porque aí você percebe que na verdade você gosta dela mesmo que só não tinha um desafio que te fizesse pensar todo dia naquela mulher então eu quero te falar uma coisa para mim honestamente para mim Fernando eu não acho que o homem tenha que ser tão meloso quanto uma mulher costuma ser para mim para mim o pessoal falando aqui que foi gol da Costa Rica para mim eu acho que o homem tem ali aquele papel de mais austeridade o homem tem aquele papel assim de ser mais sólido e não tão flexível quanto as mulheres costumam ser então eu sinceramente essa história de se declarar aí é uma coisa que você deve pensar muito mas é óbvio que a mulher também deve gostar de fazer uma coisa dessa mas eu não acho sim que seja uma coisa muito estratégica muito boa de ser falada não meu amigo homem é homem homem tem que ser durão meu filho se o homem não for durão realmente não existe viu é companheiro aqui William Douglas tio hoje peguei duas de uma vez tomei na fita vou pegar duas trozobas de uma vez realmente deve ser um bom feito para você né você é raiz sim segurou na raiz duas vezes companheiro aqui Térgio o homem entra no polo feminino quando faz isso aí já era elas não gostam disso elas não gostam disso elas não gostam disso sabia obviamente tem exceções mas eu acho que a mulher gosta daquilo que é ruim mesmo amigo tu não pode deixar as próprias mulheres dizem isso viu não é um comentário machista não mas é realista não adianta cara mulher não pode pegar no leme do teu barco mulher não pode governar se a mulher pegar no manche meu amigo já era é sério é sério mulher vai te fazer de gato e sapato maior parte dela você não pode não dá não dá para perder o controle não dá teu amigo que é assim toda hora olha eu já perdi eu já perdi a conta das vezes que o companheiro ficou na fossa porque as mulheres terminam com ele e a última vez a companheira falou para mim Fernando olha só é um cara maravilhoso ele faz de tudo por mim mas não dá ele é muito pegajoso é o dia inteiro Fernando não dá sabe eu tenho que estar com ele o dia inteiro eu não posso ir no shopping para escolher uma roupa porque eu tenho que ir com ele e não é porque ele desconfia de mim não é porque ele me quer para tudo fica difícil aí fica complicado aí o companheiro não joga um futebol o companheiro não vê um jogo na televisão o companheiro não vê um filme de sacanagem sozinho o companheiro não tem um dia para conversar com a rapaziada o companheiro não vai fazer um esporte porque a mulher tem que ir com ele o companheiro falou para mim que o cara joga futebol ali no Abel cheio de valete o futebol vou falar o dia mas o futebol começa a 10 horas da noite o cara tinha que passar na casa dela para levá-la para ver o jogo toda semana ela falou Fernando só eu de mulher às vezes aparece uma ou outra ali com quem eu tenho que conversar ainda tem mais uma coisa quando eu pego ali no celular o companheiro ele falou quando eu pego no celular o companheiro ainda fica prestando atenção porque ele quer que eu fique prestando atenção nele jogando vocês entendiam? uma coisa de louco aí não dá aí a mulher vai perdendo ali a animação toda a mulher perde ali a vontade é uma coisa assim indescritível né entendeu? então honestamente eu não faria isso se eu fosse você não viu? bom vamos lá é mas isso aí é uma opinião minha tá isso aí pode ser realmente diferente do que você pensa e aí está tudo certo companheiro Pedro Distrito Federal está aqui diz o seguinte a denúncia do Gabigol diz que ele recusou mostrar o pênis que porra é essa? se eu mostrar a temida anaconda albina é doping sem nem mijar no potinho é Pedro é eu quero aqui dizer para você o seguinte é se você fala aí que botaram o apelido aí de temida anaconda albina é porque é realmente essa prótese que você botou aí ela era do tamanho GG né companheiro? mas se for verdade isso que você está falando no meu caso já chamam de monstro do lago Ness eu já falei isso para vocês monstro do lago Ness é só vocês aí procurarem no Google e vocês vão saber o que é o monstro do lago Ness chama uma atenção Violeta fica até difícil para mim de ir à praia até companheiro Isabelo Nunes está aqui para dizer o seguinte Gil vamos falar de moda íntima masculina homem usar cuequinha fio dental é válido pelo amor de Deus homem usando fio dental de cueca olha a pergunta que o cara me faz imagina cara esse que eu falo para vocês às vezes entra um cara aqui uma hora dessa pô Fernando Gil é raiz vou dar uma olhada lá no canal aí justamente na hora que ele chega aparece isso aqui Gil vamos falar de moda íntima masculina homem usar cuequinha fio dental é válido é complicado né você concorda é um negócio bem complicado aí o cara chega vai achar o que aqui da live da rapaziada que está inscrito aqui no canal o que o cara vai achar eu vou te perguntar obviamente que ele vai ficar numa situação muito difícil né é aliás eu companheiro Nadri Lima eu acho que você dá ré no quibe só acho eu também acho que você dá ré no quibe também viu uma desconfiança mútua minha e tua inclusive por essa foto sua aí viu que você pediu alguém para tirar é eu também acho que você dá ré no quibe cabelinho cavanhaquezinho né é eu também acho estilo ali Clóvis Bornai eu também acho vamos lá meus amigos deixa eu lá que é uma desconfiança mútua companheiro vulgo tiller tá aqui eu não gosto de brasileiras prefiro as gringas as brasileiras o que que ele falou aqui as brasileiras são muito rodadas sou conservador ah você acha que as companheiras lá de fora não são também tá bom você acha que as companheiras de fora também não liberam pelo amor de Deus companheiro chegou hoje conheceu uma mulher você pode ter certeza absoluta que a companheira já passou por aí meu amigo da mesma forma que você não tem jeito já passou por aí também nego já largou o aço nela se você vai conhece eu sempre evitei isso viu uma coisa que eu sempre evitei e no churrasco do pessoal da faculdade da companheira pelo amor de Deus eu sempre procurei meus amigos não participar muito desses eventos sabe sempre tem um ali que largou o seró academia vem malhar aí na minha academia mas espera aí você malha ali há quanto tempo nessa academia malha ali já um tempão uns quatro anos vai malhar lá para tu ver vai lá a França Fernandes festa do pessoal do trabalho abraço aí para o companheiro Marcos Martinho que está chegando agora aqui na live festa do pessoal de trabalho meu amigo academia agora tem o beat tênis ou então é o seguinte vamos na praia comigo onde é que você fica eu fico ali no posto 10 do Neblom vai lá para tu ver vai lá e chega lá com a companheira pô começa aí fulana aí cicrana aí beltrana aí passa lá o armário e aí cicrana tudo bem pô como é que está há quanto tempo pô e aí tudo bem pô e aí como é que está pô aí tu olha para a cara do companheiro ele olha para a tua cara tu sabe que ele já largou o cerol ali tu sabe tu está vendo está escrito ali já largou o cerol tu sabe pô então tem que evitar eu sempre evitei essas coisas eu nunca gostei de aparecer não ah minhas amigas estão indo numa festa eu queria que você fosse comigo de onde é essa festa não do pessoal do trabalho não de jeito nenhum aí a França Fernandes está aqui diz o seguinte o negócio é abstrair por isso é que eu digo para vocês sobre a casa de diversão coletiva entendeu é por isso porque aí já não tem mais aquele problema todo você não tem que ficar muito preocupado com as coisas sabe aí realmente a situação é bem diferente aí está aqui a Renata Leite eu gosto dos nerds tímidos e bonzinhos é todo mundo está querendo segurança Renata mas é o seguinte é eu acho que o ser humano gosta mesmo de quem é ruim sabe eu já cheguei a essa conclusão se você se apresentar ali como bonzinho demais isso aí realmente vai dar problema o ser humano gosta de quem é ruim vai por mim vamos lá companheiro Rafael Sá acho boa essa conversa assim de início de madrugada porque realmente o futebol só no sábado campeonato carioca mas olha só que coisa daqui a uma semana uma semana o Flamengo já vai iniciar sua trajetória na Libertadores da América olha só que espetacular e eu ainda não defini qual é o pacote de televisão que eu vou botar aqui para poder sair ali do do delay de um delay muito forte eu ainda não decidi eu tenho que ver isso amanhã de qualquer jeito eu tenho que pedir para poder instalar aqui para poder assistir aos jogos bem não tem que fazer isso vai ter um delayzinho aí mas não tem outro gramédio porque se não cara gol um minuto depois fica bem complicado quando eu estiver na seca não tem o jeito aí eu não vou ter outra alternativa companheiro JP São Fora daqui ultimamente o Gil não anda mais identificando a galera pela fotinha já repararam? não hoje já botei umas duas vinhetas aí mais duas vinhetas eu já botei bom vamos lá meus amigos abraço aqui para o companheiro Pedro Jorge é ô Pedro Jorge Renata você ia gostar do Pedro Jorge sabia? Pedro Jorge também é um cara legal é o seguinte ele não tem assim aquele poder de chegada Pedro Jorge deve ser um cara assim que joga mais na retranca Pedro Jorge já deve ser um cara mais centrado entendeu? acho que deve ser um cara assim mais devagar realmente aquele cara assim que conhece uma mulher em janeiro outra só no final do ano companheiro assim menos artilheiro tá vendo? olha aí o Pedro olha lá como é que ele tá olha lá isso é malandro sou nerd pô do jeito que ela curte aí tá vendo? ainda vou casar a Renata ainda vou casar a Renata tenho certeza um dia ainda vou casar a Renata Renata ainda vai sair casada nesse meu chat aqui tenho certeza absoluta e eu ainda vou ser o padrinho do casamento companheiro Wellington Esteves Gil mas por que quando a mulher encontra um que nem sempre está tão disponível não é muito emocionado meio que faz aquele jogo de difícil se não está bom é reclamar puta vou te contar uma coisa porra Gil mas por que que quando a mulher encontra um que nem sempre está tão disponível não é muito emocionado meio que faz aquele jogo de difícil se não está bom e reclama quando encontra um bom reclama pô companheiro pelo amor de Deus cara pô como é que pô o Wellington francamente cara pô pelo amor de Deus meu filho pô pô tô te falando tu tá nesse estágio aí agora com essa frase aí se nego te oferecer um trozoberto vai aceitar se nego te oferecer também o antônimo ou seja se nego te oferecer aí uma perseguida meu amigo você vai aceitar também sabe o que você quis dizer aí eu quero dizer que você está indeciso que você está em cima do muro que independente do lado para o qual você vá vai estar bom é isso aí pô pelo amor de Deus cara olha vou te contar uma coisa ele não tem espaço para escrever mais graças a Deus graças a Deus meu filho pô Glória a Deus que não tem mais espaço para você escrever senão tu ia dar um nó na minha cabeça pô pelo amor de Deus cara pensa com tranquilidade e escreve eu tenho certeza que eu vou entender agora pô que não um nó na minha cabeça uma hora dessa pô e três vezes pô francamente é companheiro sabe compor música como ninguém pô mas na hora de escrever um negócio aí pô escreve pô pode caber tudo ali no que você escreveu pô francamente vamos lá meus amigos o like esse like está baixo para caramba hein pô estou decepcionado com vocês o like e nós vamos entrar agora na fase tensa vai acabar meus amigos esse batimento normalizado vai acabar vai começar adrenalina vai começar agora na quarta-feira adrenalina do ano é nós estamos desde aliás há muito tempo né porque o Flamengo foi eliminar de tudo desde o ano passado estamos há muito tempo sem ficarmos nervosos ali sabe o Flamengo dentro de campo vai começar tudo vão começar os debates vão começar vai pegar fogo a França está aqui o brasileiro também vai começar só para o meio de abril o Flamengo até hoje só jogou ali os clássicos do campeonato carioca e vem aí também as finais do campeonato carioca mas sobretudo vai começar Renata as lives vão bombar aqui não sei não sei se o YouTube vai voltar não sinceramente eu não sei vamos ver aí como é que vai ser tomada né porque eu gosto mas também vou estar aqui para fazer live com quem tiver que fazer na verdade eu estou empolgado para caramba com esses reacts eu gosto demais de fazer reacts você narrar o jogo narrar não você fazer comentários do jogo aqui é um react movimentado eu não narro o jogo quer dizer eu vou contando o que está acontecendo no jogo mas eu não deixo não fico um minuto sem falar vou contando aí o que está acontecendo e hoje eu fiquei puto o Brasil foi agafado ali fiquei louco fiquei realmente maluco sabe com o que aconteceu ali não dá mesmo companheiro Bernardo está aqui desde ontem falando essa merda aqui eu também não consigo entender Gilmar Mendes Gabigol não mijou no copo a culpa é do fiscal eu não consigo entender o porquê desse Gilmar Mendes aí na frente desde ontem postando isso aqui eu falei vou ler não vou ler vou ler não vou ler mas agora resolvi ler para ver se ele explica que porra é essa que ele quis dizer com o Gilmar Mendes o que tem a ver o Gilmar Mendes com o me diga com a mijada do Gabigol não consigo entender isso desde ontem ele está postando essa merda aqui e eu estou sem saber o que tem a ver uma coisa com a outra se alguém puder me explicar o que tem a ver uma coisa com a outra por quê o Gilmar Mendes era o que ele estava ali na hora da mijada do Gabigol não consigo entender Gilmar Mendes pô Pera Guilherme da menos Gil boa madrugada hoje tem live na roxinha hoje tem live na roxa sim eu estou cansado mas eu vou fazer uma live na roxinha assim Gil pode ter certeza absoluta companheiro Rafael Cristiano Gilmar ele está associado ao Gilmar sou eu Gil é isso ele está me chamando de Gilmar Mendes é isso é porque Gil o companheiro lá está velhinho eu saio daqui oito horas da noite a academia fecha às dez chego lá oito e meia pô acabo quinze para as dez venho de moto entro aqui tomo banho janto e apareço aqui na live pô aí fica difícil pô Gilmar Mendes meu cabelo ainda está aqui é olha vou te falar uma coisa fizeram uns prognósticos aí é de mim careca aí desde que eu era jovem viu meu cabelo está aí ó está resistindo bravamente tá vendo o cabelo está aí ó pode ter ali as entradas e tal mas ele está aí e quando eu uso a pomada holandesa o cabelo fica aí olha lá cadê as entradas é ela ó está vendo está escutando ó acho que foi um gato pegaram o gato pegaram o gato é isso aí é uma coisa de doido isso aqui cara rapaz esquisito isso o cara parou o cara deve ser policial mas ele parou o carro da delegacia na porta da casa dele caramba ninguém faz isso e o cara parou o carro dele lá eu hein esquisito não dessa vez não Renato companheiro vamos lá Alexandre Vassalo tá aqui diz o seguinte ó Gil agora é sério por uma bela grana trabalharia de fiscal de trozova companheiro não Vassalo não já tô estabilizado já saí dessa luta não já saí dessa luta cara não dá pra mim pra mim não dá mais não Vassalo mas vocês que estão começando ainda a carreira vocês que estão aí no início essa nova modalidade de trabalho ela pode de uma certa forma é lhes encantar né ela pode lhes seduzir é eu acho que cada jogador de futebol vai ter o seu fiscal de trozova que naturalmente vai se certificar ali na comissão anti-doping e vai acompanhar o jogador onde quer que ele esteja viu e o Dampiero tá aqui já perguntando aqui deve ter oferecido pra ele alguma coisa dessa ele tá cheio de grupo de whatsapp alguém deve ter perguntado pra ele aí se ele topava fazer a companheira Renata tem concurso pra isso? pô Renata é complicado esse concurso é um negócio complicado imagina pô a prova hoje vai ser no vestiário do Vasco e o professor explicando no cursinho tá aqui Fernando Gil tô trazendo aqui um exemplo pra vocês diferente que vai lhes impedir menos dificuldade só exatamente do tamanho do troço agora vocês vão encontrar minúsculos também mas o tamanho do troço vai lhes facilitar bastante nesse caso você só precisa tomar cuidado com o ejecto só precisa tomar cuidado com quando o companheiro é naturalmente pra esmordar e pô o tamanho do troço então vai bater ali no mictório e pode voltar então toma cuidado aí porque você de uma certa forma pode se molhar muito ali naquele momento o tamanho é a cachoeira agora eu tô trazendo aqui pra vocês também gente o Alexandre Vassalo que tá vendo com a sua pincinha esses casos são mais difíceis realmente de detectar então a fraude pode acontecer ali viu exatamente ali nesses casos onde o fiapo de fato é pequenininho então tô te falando aí de um monstro do lago Neste exemplo do Fernando Gil e o exemplo do fiapo do Vassalo aí fica mais difícil pode ser que haja ali algum problema uma dificuldade maior porque no caso do Fernando Gil faz e no caso do companheiro professor e no caso do companheiro Vassalo faz como? faz e aí você tem que estar com o teu ouvido também apurado vamos lá meus amigos perguntinha cara do companheiro Vassalo cara falando sério que perguntinha cara olha eu vou te contar uma coisa perguntinha danada e pra quem não conhece o Vassalo ainda Vassalo tá sempre lá na live do bar tá ele rindo aqui tá sempre na live do bar né pra quem não conhece o Vassalo o pessoal pedindo aí uma foto do Vassalo tem uma foto aqui vou botar foto do Vassalo é um momento até eu diria assim um pouco delicado foi logo depois que ele perdeu aquela semifinal pro Nova Iguaçu ele queria muito enfrentar o Flamengo mas não deu então ele se filmou num momento de tristeza tá aí pra mim chega tá aí o companheiro Vassalo pra quem não conhecia tá ele aí pra mim chega tá aí o Vassalo pra quem pra mim chega bom agora que você já conhece o Vassalo então meus amigos deixe o like aí e se inscreva no canal é conheci o Vassalo ele mandou inclusive aqui um vídeo pra vocês o conhecerem melhor é vamos lá companheiro aqui Gil homem sem volume na sunga dizendo o seguinte aí Gil o ex-árbitro Paulo César Oliveira disse no Esporte TV após o jogo do Brasil que os dois pênaltis para a Espanha não existiram sob hipótese nenhuma e disse que o marcado para o Brasil foi claríssimo olha eu não tenho nenhuma dúvida disso eu na hora disse que não foi pênalti do do João Gomes e tampouco do Beraldo nenhum dos dois pênaltis o Brasil meus amigos tentem entender o Brasil foi garfado o pênalti para o Brasil foi claro mas o Brasil hoje foi garfado e eu fiquei possesso na transmissão porque deu vontade até de rir tinham jogadores do Brasil rindo daquela marcação e eu fico imaginando aqui como deve estar agora o árbitro envergonhado porque na verdade quando ele chegou ali no vestiário ele já tinha visto que fez uma merda aí ele foi voltou para o campo e fez outra merda e eu vou te falar uma coisa já viu como é que ele marca pênalti ele não marca pênalti e apita não e aponta ele fica parado ele vê aquilo ali e fica parado aí depois de 15 segundos ele vai lá e marca o pênalti pô pelo amor de Deus cara é a coisa aqui do João Gomes foi ridículo não todos os dois do João Gomes ele fica parado aí o cara vê a perna do João Gomes e cai por cima da perna dele quer dizer o cara já cai antes de bater na perna do João Gomes aquele é ridículo sabe e eu fiquei desesperado com aquilo eu fico maluco e maluco segundo pênalti então me deixou puto porque um erro ainda vai agora dois erros dois erros realmente fica muito difícil de você assumir que não seja má fé né cá entre nós aqui dois erros é muito difícil aí fica bem difícil mesmo a situação vamos lá companheiro aqui Nadri Lima mandou aqui eu acho que você da Renan Kibbe eu também acho de você e o companheiro Luciano Fla que está sumido lá de Campos está aí na foto com a netinha dele Luciano Fla foto com a neta a neta muito bonita ele dizia o seguinte Gil Raiz tem solução para o satélite sem delay e sem pagar assinatura inclusive para colocar lá na Serra vou te mandar lá pelo Instagram beleza só que é o seguinte lá na Serra eu posso até botar vai ser muito bom para mim muito bom para mim lá na Serra porque lá na Serra meu amigo é delay mesmo lá na Serra não tem outro jeito é internet é delay agora aqui no prédio eu acho que fica mais difícil porque aí você tem que instalar uma antena e eu não vou poder botar essa antena é lá no telhado entendeu já me falaram uma vez sobre isso aí eu falei mas não dá para botar antena lá então eu não sei como é que vai ser vamos ver aí como você vai mandar para mim mas eu tenho que decidir isso agora porque eu esse ano pretendo fazer muitos reacts porque eu gosto de fazer secando todo mundo vou secar generalizadamente é isso que eu vou fazer no bar e de dentro de casa vou secar generalizadamente quero nem saber vamos lá companheiro aqui Joey Goldberg esse nome aí está esquisito para caramba Joey Goldberg eu francamente acabei sonhando que eu era fiscal do Gabigol e tive uma relação com ele após o antes o que eu faço vai lá no vestiário vai lá no vestiário e fala que você sonhou se identifica como médium e como médium talvez você consiga funcionar como testemunha está aí o grande médium mão na parede Joey Goldberg que vai dar agora o seu testemunho é realmente eu sonhei por diversas vezes com a transoba do Gabigol expelindo a urina e a partir daí eu julgo que por uma questão de protocolo dos médiums mão na parede toda vez que isso acontece por mais que sete vezes na semana eu realmente tenho razão sabe em dizer isso então vai funcionar você vai ajudar o Gabigol companheiro Johnny Taylor está aqui para dizer o seguinte Gil você acha que o Flamengo deve subir o Lohan imediatamente para a vaga do Gabigol ou você prefere que o Braz contrate um atacante no mercado eu acho que o Flamengo vai ter que aproveitar e recrutar internamente porque não tem centroavante bom no mercado vai acabar trazendo um bagno desgraçado para cá não tem esse centroavante não adianta vai contratar quem me fala quem é que está disponível para o Flamengo contratar ainda mais agora porque na verdade você tem que contratar alguém aqui no Brasil que não esteja empregado aí você vai sobrar quem Carlinhos do Nova Iguaçu vai sobrar o outro menino lá do Nova Iguaçu também tem aí hoje jogaram o campeonato carioca vão ficar sem contratos vai trazer quem me fala o Alexandre Nascimento aqui viu os malus projetando aquele Nova Iguaçu só pode ser loucura mas o Palmeiras está atrás o Palmeiras está atrás companheiro Tiago Paiva vai estar aqui Wagner Love cara Wagner Love está velho pô Wagner Love já devia ter parado há muito tempo toda hora toma sufoco lá da torcida do esporte aliás cara eu vou te falar hoje eu não tive tempo de completar a revista não mas eu quero aqui aliás eu estou todo atrasado na leitura todo estou atrasado na leitura essa semana mas eu vou te falar uma coisa tem uma reportagem na revista Placar desse mês eu não sei se vocês leem a Placar ela é mensal todo mês eu compro a Placar veja uma tradição antiquíssima sou leitor da Placar há muito tempo desde a época do na Atleta de Goiânia desde o da época ele estava no esporte não estava ele já estava mal lá não sei se agora foi lá para o Atleta de Goiânia enfim não sei mas ele estava no esporte e eu vou te falar uma coisa eu sou leitor da Placar desde a época lá do Juca do Juca sempre lia Placar então tem uma reportagem esse mês com o Vodvoda técnico do Fortaleza quando ele conta o que aconteceu no ônibus do Fortaleza aquele dia com a torcida do esporte cara aquilo ali aquilo ali é um atentado sabia aquilo ali é um atentado uma coisa assim meus amigos fora de questão um atentado porque ele estava na parte de baixo do ônibus a bomba caiu na parte de cima ele falou que os jogadores estavam deitados o médico saiu correndo estava na parte de baixo subiu viu os jogadores deitados aquilo ali causou trauma aquilo ali causou trauma eu acho até que eu estava lendo isso alguém me falou aqui foi ataque terrorista qual foi a punição ainda nenhuma os senenses descobriram já os autores daquele atentado lá aí me falaram que o Tiago Galhardo tinha pedido licença porque não estava conseguindo jogar porque ficou traumatizado isso é verdade aí eu já não sei se isso aconteceu mas caramba aquilo ali é gravíssimo aquilo ali é algo que sinceramente eu acho que não tem precedentes honestamente abraço aí para o companheiro Rodrigo Tolentino acho que não tem para a França Fernandes ouvi isso também não sei a Lançola já estão de volta ao estádio com efeito suspensivo foram bem Gardura Gil você participaria dos largados e pelados junto com Paola de Oliveira aqui de Bengala cara que porra largado e pelado o que largado e pelado participar de largado e pelado uma obra então cara aquilo ali olha só você comprar a placada esse mês que você vai ver a revista boa pra caramba ela tem reportagens assim muito boas sair agora de abril pode comprar de março não tem problema eu já leio há um tempão então essa reportagem aí ela é elucidativa sobre o que aconteceu ali pela ótica de quem estava dentro do ônibus né e o o vô de vô ele falou que foi assim uma barbárie quando ele chegou o ônibus estava cheio de fumaça e lá em cima e os jogadores deitados no chão aquilo ali podia ter matado alguém jogadores feridos inclusive aquilo podia ter matado alguém aquilo ali é de uma irresponsabilidade aquilo é de uma maldade sinceramente eu não sei se já pegaram os caras mas vão pegar né gente vão pegar quando tem interesse pega não tem interesse vai lá e pega não tem jeito pode demorar pode demorar mas quando tem interesse vai pegar é só mudar o foco que vai pegar o Tiago pai pode impunidade desse país isso estimula a realização de atos similares isso aí o Alvém Ferreira está aqui tem dois presos isso aí é atentado João Vítor Escobar pegou 13 pontos no rosto Alex Pessoa prenderam quatro Danilo Silva Gil você está falando baixo para não acordar o vassalo não estou falando alto estou com a minha mesa de som ligada estou falando alto o teu telefone é que deve estar ruim aí a tua internet alguma coisa assim vamos lá o companheiro Wellington Esteves reescreveu aquela mensagem que ninguém conseguiu entender aqui no chat ele fala o seguinte vamos lá Gil reformulando quando a mulher encontra um cara bom Gil reformulando quando a mulher encontra um cara bom que entrega tudo de amor e carinho faz questão da presença reclama Gil reformulando quando a mulher encontra um cara bom que entrega tudo de amor e carinho faz questão da presença reclama aí quando encontra um ruim ah entendi o que você quis dizer Gil reformulando quando Gil reformulando quando a mulher encontra um cara bom que entrega tudo de amor e carinho faz questão da presença ela reclama aí quando encontra um ruim daquele jeito mais rude reclama também agora entendi porém Wellington você quer dizer aí que a mulher está sempre reclamando perfeito perfeito a mulher está sempre reclamando independente de ser bom ou ruim a mulher vai sempre reclamar então cara é melhor não debater não é companheiro Rodrigo Tolentino Zico lançou uma obra-primo livro de arte Zico 70 anos fotos inéditas do acervo placar imagens que nem o galo conhecia loja do Zico eu vou comprar esse livro aí vou guardar de recordação é eu vou guardar isso de recordação viu companheiro Gil homem sem volume na sunga ele está aqui para dizer uma coisa Gil você ontem você viu ontem o pênalti batido pelo Robert Renan pelo Inter o que você chamaria aquilo irresponsabilidade marra o excesso de confiança Valdasso quase infarta e diz para mandar o cara embora o vídeo do Valdasso foi engraçado para caramba aquilo e ele tem que ficar puto eu também fiquei puto quando o Diego Rivas bateu aquele pênalti meus amigos é o seguinte eu acho que cobrar o pênalti cavadinha é uma falta de respeito com o torcedor porque é irresponsabilidade o cara pode falar sim mas espera aí ele treinou para aquilo não tem treinamento para aquilo você lembra do pênalti que o Elano bateu eu estava lá na Vila Belmiro naquele 5x4 ele bateu aquele pênalti e o Felipe foi lá e fez as embaixadinhas por que o Felipe fez aquelas embaixadinhas ali porque você vê que o time nem reclamou o Elano nem reclamou normalmente quando tem umas embaixadinhas assim corre o time todo lá para poder cobrar respeito não é isso o time do Santos nem foi lá sabe por quê porque o próprio time do Santos entendeu que aquilo ali era uma falta de respeito do Elano já Alves daqui já vai ter live na roxinha esse final de semana vai ele entendeu que aquilo ali era uma falta de respeito do Elano por isso é que os jogadores não foram lá cobrar então entenda uma coisa é algo assim muito aleatório sem critério não tem critério o cara vai bater o peito daquele jeito ele está sujeito a errar mesmo ele materializa o risco pô cara se o cara bota a bola ali vai dar um chutão e cobre o goleiro a bola vai parar lá na rua no estádio o máximo que você pode dizer pô ruim pra cacete pô tal ruim pra cacete mas pô o cara deu um bico o cara bateu sério o cara foi lá bateu o cara mas vou ter que bater esse pênalti aí de qualquer jeito vou fazer o meu melhor vou bater esse pênalti aqui pum aí vai lá foi embora ao Nicoli ninguém dá uma cavadinha perfeita como o Louco Abreu pois é ele bateu na Copa na disputa de pênalti da Copa foi contra a Nigéria não foi? e eles ganharam a Nigéria aliás o Uruguai foi muito bem naquela Copa do Mundo ali foi contra a Nigéria? foi a Nigéria? ou foi acho que foi a Nigéria não é? foi a Nigéria o cara bateu ali na Copa do Mundo foi contra a Gana sabia que tinha sido contra uma seleção africana então foi contra a Gana cara vou te falar ele é louco ele é louco bater o pé naquele jeito então eu queria te falar uma coisa ele põe a bola ali o torcedor no caso antes o torcedor colorado depositando todas as fichas nele não sei se foi o último pênalti foi o último pênalti acho que foi né foi o último pênalti ele bateu daquele jeito e o Atlético foi eliminado acho que foi isso pô o cara vai lá bate daquele jeito aquilo é vergonhoso aquilo ali é falta de respeito com o torcedor mesmo quando a bola entra eu não gosto disso sinceramente eu não gosto disso porque cara aquilo ali se o goleiro fica parado pênalti é o seguinte é que nem o pênalti que o o espanhol bateu hoje o Rodri bateu dois pênaltis bem pra caramba pênalti é como o Paquetá bateu hoje o Paquetá bateu não dava pro goleiro pegar aquilo ali é pênalti bem batido agora pô cara esses pênaltizinhos aí que os caras batem que se o goleiro resolver escolher o outro lado ele pega com a meia altura e não é nem no canto o pênalti é o seguinte é forte essa história de deslocar o goleiro como o Gabigol fez ele parou de fazer gol aí o Gabigol tem perdido o pênalti pra caramba essa história de deslocar o goleiro e mandar pro outro lado eu não gosto disso não a França Fernandes tá aqui o Diego sempre foi ruim de pênalti pois é nunca gostei do Diego bater no pênalti também que como ele era ali o craque do time ele passou a botar outro que bate mal pra caramba também é o Everton Ribeiro companheiro Guilherme tá aqui depois de ver o desenho que botei no grupo comprovando a falha do Belga no pênalti que originou o terceiro gol da Espanha nós já vimos esse eu vou dar uma olhada lá no grupo nós já vimos ele não acompanhou Tiquinho também bate mal sempre me autora Tiquinho pra mim não é batedor de pênalti não não é porque perdeu contra o Palmeiras dá uma Tiquinho pra mim não é batedor de pênalti não pênalti bem batido é o que o Paquetá bateu hoje é o que o Rudry bateu hoje aquele pênalti que não tem como isso é um pênalti bem batido agora o cara vem devagarinho igual aquele Robert Renan ele tava de um lado aí foi por outro pô bateu daquele jeito ah não sem brincadeira cara porra eu ia ficar muito puto aí o Sérgio Alonso tá aqui especialista em pênalti é o ceifador aí sim o ceifador era uma coisa assim o cara não perdia pênalti de jeito nenhum tem nem se ele eu tô perdendo pênalti aí a verdade é a seguinte ele também foi lá pra China né quando ele chegou lá na China ele se machucou ele tava no cruzeiro onde é que ele tá agora ainda tá lá o ceifador ele tava no cruzeiro acho que o ano passado ele jogou lá ou ano retrasado agora eu não sei mas ele tava lá é o companheiro Felipe já ouviu a embarcação que derrubou a porta do Zeua nos Estados Unidos li sobre isso Rodrigo Pereira com o Mário era foda batendo pênalti Henrique Dourado isso mesmo mas o André Pereira tá na portuguesa que portuguesa de 10 portos pô a portuguesa é o time raiz eles vão jogar agora eles acenderam ali a portuguesa tava nas finais do campeonato paulista não tava? tava aí nas finais já perdeu ou não? a portuguesa não tava? eu tive lendo aí a portuguesa ia disputar você já perdeu o que vai ter agora quinta-feira é o que hein? é semifinal do campeonato? é semifinal não é? é Palmeiras e Novo Horizontino e qual é a outra? Santos e quem? Daniel tá aqui caiu pro Santos nas quatro entendi é Santos e quem hein? porra rapaz se for Santos e Palmeiras aí vai dar pro Santos ganhar essa história aí hein? Santos e Bragatino né? vai ser olha porque ladrão esse ano mas eu vou fazer esse react na quinta-feira você vai ver eu vou fazer vamos lá eu guardo a Lusa pra caramba rapaz a Lusa tinha uma torcida tem ainda que eu vi outro dia na reportagem aquela torcida da Lusa era foda pra encarar hein? sem seus companheiros tão brabos ainda como eles eram não mas olha rapaz aquela torcida deles ali e vou te falar uma coisa era uma torcida que viajava a torcida deles viajava pra caramba torcida da Lusa Leões da Fabulosa eles vinham aqui na década de 80 eles vinham aqui na década de 70 80 eles jogavam aqui a torcida vinha Leões da Fabulosa não sei se houve como é que a torcida se renovou de fato já aquela tragédia toda ali que livrou o Fluminense da segunda divisão aquela tragédia ali tem 10 anos já 10 se passaram 10 anos se passaram daquilo ali a portuguesa vem se recuperando gradativamente mas a portuguesa está sem divisão como assim ela não está jogando lá a série B a série C como é que ela está sem divisão ela deve jogar alguma coisa aí não é não aquilo foi em 2013 não foi em 2011 não aquele problema ali foi em 2013 eu tenho certeza absoluta disso 2011 não 2013 2013 o ano que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil frente ao até do Paraná é companheiro Abelardo que cara de pau da sua parte fala da portuguesa o Flamengo acabou com a luz em 2013 com aquele esquema extra campo Abelardo tem que pesquisar né tem que pesquisar né meu amigo pô vai pesquisar ali que você vai ver que o Flamengo já estava classificado vai pesquisar já estava classificado desde a rodada da rodada anterior inclusive pô para com isso futebol se ganha no campo Abelardo futebol não se ganha no tapetão não sabe importante que você saiba disso futebol se ganha no campo no campo Júnior Exposito aqui cabiam todos numa Kombi mas eram fiéis até hoje não senhor meu filho não era assim não eu não sei quantos anos você tem mas não era assim não era uma torcida que lotava ia muita gente ali vinha muita gente aqui para São Paulo e outra coisa raiz e torcida difícil de encarar não você está enganado se você está pensando aí nisso você está enganado ela completamente não cabia numa Kombi não a torcida do América ela também não cabia na Kombi não a torcida do América era grande tinha inferno rubro a sangue jovem a inferno rubro inclusive do Dario quem conhece sabe muito bem como os caras eram raízes essa história não ninguém se metia ali não eu estou te falando companheiro aqui Mojo Gil como é a sua rotina de exercício e alimentação não eu acordo tomo café da manhã que café da manhã é esse pão de forma com uma manteiga bem de leve como o pão de forma duas fatias de pão de forma e começa a comer fruta então começo a comer fruta nesses dois dias segunda e terça eu malhei a noite eu não gosto eu gosto de malhar de dia é melhor para mim malhar de dia mas eu malhei a noite mas vamos lá alimentação é essa eu vou lá como fruta teoricamente eu vou malhar ou vou nadar vai estar aqui um targiforcer e a creatina e o pão com manteiga pão de forma com manteiga manteiga mesmo mas bem de leve não encharco não manteiga é como banana como abacaxi normalmente banana é abacaxi o que eu como e aí vou malhar quando eu volto da malhação eu como um pratarro de macarrão mas é muito macarrão não é pouco macarrão não é muito muito tanto que eu acabei de fazer de comprar mais macarrão inclusive porque um pote cheio de macarrão que a nossa secretária fez para mim na segunda-feira já está acabando nessa segunda-feira ela fez um macarrão grande e um dois quilos de carne moída olha isso dois quilos de carne moída não está acabando mas ainda tem ali então eu faço o seguinte eu como um pratão de macarrão com carne moída quando dá seis horas da tarde por aí eu vou lá e como duas fatias de pão com manteiga novamente e vou comendo fruto não macarrão com carne moída ou então macarrão com frango que eu faço na airfryer só que é o seguinte o frango que eu faço na airfryer ele é um frango que já vem temperado ele assa fácil sabe eu gosto daquele ali mas nem sempre você encontra aquilo ali aí da última vez veio aquela coxinha temperada que eu não gosto eu não gosto disso minha filha pediu pra mim no iFood entregaram aqui eu não gostei aquela coxa temperada é até gostoso mas aí tem osso e eu não gosto muito sabe eu gosto daquela vou até ligar pra ela amanhã pra pedir pra ela ver se compra também mais daquilo ali e aí cara quando dá a hora de jantar eu vou lá de novo macarrão com a carne moída ou macarrão com o frango é assim que eu faço todo dia todo santo dia é isso quando chega no final de semana aí ou até na quinta na quinta eu vou lá na live do bar aí como lá o carpaccio como pizza tal no final de semana meus amigos aí eu vou lá e como na hora do almoço e do jantar eu como bem mas aí eu me permito comer ali algumas coisas lá viu é o companheiro aqui Gil volume da açúcar tá aqui chatão pra comer só come macarrão não é isso cara não é isso não é isso não isso aí é porque eu sou um cara sozinho você precisa entender isso sou um cara sozinho eu gostaria de comer outras coisas é gostaria de comer arroz feijão de vez em quando eu faço omelete também mas gostaria de comer arroz feijão é estaria de comer comidas variadas mas quando eu ia almoçar todo dia na casa dos meus pais eu comia variadamente salada comia muita salada hoje em dia eu não como mais salada simplesmente porque não tem como fazer salada é só se eu for no mercado comprar ali e aí vai me dar um trabalho do cacete comprar ali cebola comprar o tomate comprar ali o alface fizer e comer entendeu então tá porque sou eu que é a coisa mais prática que eu tenho que fazer entendeu esse aqui é o problema então isso acontece porque eu sou um cara sozinho apenas por isso eu sou um cara sozinho é o N10 tu toma refrigerante muito raro cara é muito raro mesmo eu tomar um refrigerante é muito difícil o coqueiro trabalha do cacete cara eu tô te falando o que é que vai fazer feijão pra mim aí o Bengadura gosta de ovo também como você eu não o ovo cozido eu como quando tem alguém pra fazer pra mim o ovo porque eu não sei fazer o ovo o ovo no microondas dá até pra fazer só que aí tem que ter papel alumínio aí eu tenho que ir no supermercado e lembrar de comprar papel alumínio mas eu tenho aqui um um grill viu que aquele grill por indução da fast shop da fast não da como é que é o nome daquela loja que tinha até no plaza não tem mais era um grill aquela loja era maneiríssima ela sempre tinha soluções assim muito legais mas não tem mais o pessoal não devia ter ido lá comprar então eu tinha um um tenho ali um grill por indução da polyshop isso aí Ismael e ali tem uma frigideira que não gruda sabe aí não gruda aí eu vou lá boto lá o ovo faço lá o ovo entendeu e sai legal aí bota ali alguma coisa no ovo boto sal boto um azeite depois e como eu posso até fazer isso hoje até se eu ficar com fome eu posso comer o ovo aí eu faço omelete eu escrevi agito não sabe fazer ovo não tem fogão cara não tem fogão aqui aqui tem microondas e tem esse de indução e tem airfryer não tenho cara eu sou um cara solteiro não tenho ninguém faz pra mim entendeu eu tenho que me virar meu amigo e outra coisa quando não tem aí o macarrão e a carne moída sabe o que acontece eu eu como quentinha tem que pedir normalmente eu vou lá no dominó o Guilherme sabe onde é o dominó lá na em frente ao outro apartamento que eu tenho lá na Geraldo Martins lá perto de onde eu faço a a live eu vou lá e como no dominó aquela quentinha do dominó é boa pra caramba o cara já sabe arroz, salada aí vem bem arroz, salada feijão, arroz e frango entendeu aí eu vou quando acaba ali sabe e companheiro pô eu vou te falar vou seguindo a vida vou fazer o que não tem mais nada pô é o Guilherme tá aqui vai no tem tempero tem tempero ali na 5 de julho né é mas aí é que tá fica aberto até que horas mas cara a quentinha do dominó fica aberta direto fica aberta até que horas às vezes eu vou almoçar 4 horas da tarde meus amigos às vezes eu almoço 5 horas da tarde sabia é resprevê tá certo Gil vamos levando a vida como der é isso aí vou levando a vida como der me alimento como bem né como bem macarrão com carne moída macarrão com frango é comer bem não é como lá quentinha que eu tenho que comer de vez em quando eu preparo uma salada vou até fazer amanhã vou ver se eu passo lá eu vou comprar e cara aí a vida vai uma coisa que eu não abro mão também é de malhar nessa semana por duas vezes seguidas cheguei na academia 11 horas da 8 e meia da noite eu não gosto de fazer isso gosto de malhar antes do almoço enfim é aquilo que eu falo Maurício Teixeira macarrão com linguiça é legal pra caramba macarrão com linguiça mas quem é que faz entendeu Junior Sports ouve no micro-ondas na tamperware tampada não sei de nada disso não tem como entendeu aí pego ali uma lata de atum às vezes tá cheio aqui porque aqui no no prédio tem aquele mercado vocês já viram tem um mercado dentro do prédio vou lá pego uma lata de atum passo o omelete joga o atum ali pô fica gostoso pra caramba joga ali e como meu amigo é a vida vai fazer a vida é essa sexta-feira passada quinta-feira passada mesmo saí do live do bar com uma fome o que que eu fiz fui lá botei ali o ovo os ovos joguei ali meti na panela peguei o o atum joguei ali ficou gostoso pra carvalho pô aí comi fui dormir feliz da vida ah Gil é saudável? é saudável é azeite bem tratado sal aquele sal caro orgânico sei lá que merda daquele sal lá é é saudável entendeu o atum em lata ele é recomendado inclusive por nutricionistas daquela marca coqueiro eu vou lá compro o atum e jogo lá né o Felipe Gil sente falta de companheira não cara não sinto não o Felipe sabe por que cara porque se eu tiver eu não ia estar fazendo live entendeu eu não ia estar fazendo live não ia estar fazendo live não ia fazer as coisas que eu quero não adianta aí tem uma hora que eu vou sentir vou fazer 56 anos uma hora eu vou sentir mas ainda deve estar um pouquinho longe disso sabe ok pô Gil saudável não é saudável é pô macarrão bem preparado que a nossa secretária faz a carne moída é saudável sabe eu compro a carne moída que é o patinho que é carne de primeira ela é saudável ela é muito bem feita isso não é saudável claro que ela é saudável se eu for fazer uma salada como eu vou fazer amanhã eu vou comprar ali o alface vou comprar tomate compro cebola parto ali jogo ali jogo azeite isso não é saudável é saudável eu estou comendo salada entendeu um omelete não é saudável não tem nem óleo você vai lá aquela panela boa que não gruda também da da Polishop pô não gruda nada você joga o ovo ali acabou vai lá no grill faz ali o que tem que fazer vem com a espátula mexe joga ali o atum que eu já como joga ali pô não é saudável bota o azeite é saudável entendeu Roberto fica aqui eu faço panqueca com massa integral Roberto cada um vai se virando entendeu cada um vai se virando e eu vou te falar uma coisa essa história toda aconteceu aí porque minha velhinha foi embora velhinha foi embora já era eu ia almoçar lá sempre todo dia eu ia almoçar lá fui embora companheira ficou me devendo foi embora e ficou me devendo um feijão branco ainda com aquelas carnes todas nunca pôde pagar ficou me devendo entendeu fazer o que tem que ver né Rodrigo Rodrigo também tinha receita do tio de ovo salchês e palmitão é meu amigo não tem outro jeito cara eu aprendi a viver como dá Pedro Vassaro tá aqui às vezes compro lata de atum e sardinha boto no prato e vou pra dentro cara o Nogueira o Vassaro o Nogueira Roberto Filho meu pai que faz a comida dele não a nossa secretária cara meu pai vai fazer ele não faz comida é a secretária que faz desde que a minha mãe faleceu dá o jeito Vassaro o Vassaro o Vassaro tá aqui de duas vezes compro latum o Nogueira ele recomenda o atum Vassaro só pra você saber ele recomenda só que aquele atum tem óleo né aí sabe o que eu faço aí eu vou lá cara tiro o óleo todo quer dizer tudo né tiro aquele excesso de óleo todo abro a lata e boto a colher assim por cima aí tiro aquele óleo todo ali deixa ele sequinho eu fico dois minutos só nem esperando sair o óleo depois tem que jogar ali porque senão dá barata cara aquela baratinha pequena puta que pariu meu mano eu vou te falar uma coisa porra que ódio que dá aquela barata cara malandro porra olha que eu trouxe um veneno poderoso até deu uma melhorada é eu trouxe um veneno poderoso lá de da serra porra aí tu tem que misturar com água e tu vai borrifando porra aquela aquela baratinha é foda vou te falar barata francesinha é um inferno filha da puta daquela barata porque elas entram por dentro da parede procriam lá de vez em quando tem uma leva nova Daniel ontem apareceu uma barata no meio da banana pô não é a barata grande não é aquela baratinha filha da puta pequenininha tô te falando eu tô sempre borrifando aquela porra todo dia nunca estirpa e ainda vou te falar uma coisa você chama a porcaria o Alexandre Vassal enxuga tudo eu enxugo tudo cara pô eu enxugo tudo e ainda tem mais uma coisa é a barata filha da puta ela não morre eu ia falar uma coisa agora que eu esqueci pô ela não morre cara essas baratas pequenas correm demais não cara entram dentro da tomada elas entram por dentro da parede a filha da puta entra ali pelo buraco que tem na parede e faz o ninho cara e volta e meia as filhas da puta vão se procriando cara tô te falando eu vou lá cara porra borrifa aquela porra toda lá todo dia eu boto remédio pra barata e tem mais agora lembrei você chama a desensitização você paga uma grana do cacete pra aquilo ali e não resolve cara não Ronaldo Rocha não resolve essa barata francesa é uma praga essa merda cara entendeu essa barata francesa é uma praga tô te falando cara puta que pariu eu aí vou lá boto o atum tiro tudo aquele óleo todo mas malandro jogo dentro do ovo companheiro ó caiu dentro sabe o que detetizar tem que ser o prédio todo cara já botei até aquela barata não passa pela porta tem aquela porcaria sabe embaixo ali no rodapé da porta a barata não passa eu jogo tudo ali borrifa ali o veneno ali do lado de fora a barata não chega nem perto barata que tá aqui dentro mesmo a filha da mãe barata daqui de dentro elas procriam aquelas merda botam o óvulo lá sei lá onde que elas botam os óvulos dela e pronto e tu tem que descobrir onde é que é o ninho vai botando né Oliveira conheço confia em mídia eu conheço um bom remédio pode até ver a recomendação na internet a minha médica falou que é melhor atum atum é bom pra caramba Roberto Nessa casa que você tá fazendo a live que tem suas baratas é aqui mesmo é aqui mesmo filha da mãe desgraçada a porra da barata hoje eu peguei uma andando ali perto da porta diminuiu pra caramba sabe porra meu irmão mas se tu demole cara se tu demole começa a aparecer direto se você demole para direto eu vou te falar uma coisa a nossa secretária ela vem aqui e eu vou te contar cara ela ela faz o seguinte cara ela ela vem limpar tudo tudo abre gaveta faz tudo ou seja não tem como você porque elas entram dentro da parede as desgraçadas foda mas diminuiu bastante agora eu vejo uma vejo outra mas é essa filha da puta que se esconde ali que bota os ovos e nasce uma porrada o Danilo Ribeiro vai ter gostinho aonde vai bom vamos lá meus amigos deixa o like aí like importante então com 1.600 likes tinha que subir esse like aí companheiro aqui Nadri Lima Luciano Fla companheiro Otávio Santos vamos lá é saudações de Manaus Gil Gil hoje tive ganho de causa em segunda instância do TRF 12 anos de luta mandei um abraço especial para os advogados da Timelo Ribeiro deixa eu contar olha o que o cara inventa eu crente que o cara dessa vez ia falar uma coisa especial mas não o companheiro vai lá e mete essa daí do Timelo Ribeiro tá com uma foto aqui reserva remunerada reserva remunerada até ele tomando o sol tipo de advogado de Timelo Ribeiro como é que pode né cara vamos lá um abraço aí para você companheiro Otávio Santos companheiro Chibiu está aqui para dizer o seguinte Fernando me explique como aumentar o meu rating de crédito nos bancos migrar pelo menos para classificação C ou B como funciona olha isso varia muito de banco para banco mas eu queria dizer a você que o mais importante é o relacionamento que você tem com o teu banco toda vez que o gerente ligar para você e te pedir para você comprar um seguro toda vez que ele pedir para você comprar ali qualquer produto do banco isso tudo vai te fazer melhorar o relacionamento com ele e a partir daí porque esse daí é o verdadeiro rating é o verdadeiro seguro de crédito entendeu é a partir do relacionamento que você tem a partir daquilo que naturalmente você compra do banco a partir dos investimentos que você tem no banco quando você migra de outro lugar e aloca ali naquele banco então o teu limite acaba sendo aquilo que você tem como parceria dentro do banco agora você chega lá não tem nada aplicado não tem uma aplicação não tem nada você vai ficar legado aqui você vai ficar legado a um limite baixíssimo acho que essa daí é a melhor situação quando você demonstra ao banco que você é parceiro entendeu um abraço aí para o companheiro Arthur Silva Gil José L voltou tinha voltado aí pagou de novo voltou um outro José L a última vez que ele veio aqui voltou outro completamente diferente aí ele era moderador voltou e começou a falar umas coisas esquisitas para caramba que eram incompatíveis inclusive com o outro José L parece que alguém herdou a conta dele José L não era era a mesma coisa porque o José L era moderador o Arthur Silva Barrinha sumiu também o Barrinha vem aí de vez em quando mas ele subiu ele não tem aparecido por aqui mesmo não sabe se ele está com trabalho se ele arrumou algum companheiro novo não sei mas ele sumiu não tenho falado com o Barrinha não daqui a pouco ele aparece de novo daqui a pouco ele está por aí mas ele sumiu é verdade quem apareceu aí foi o Marcos Rolinha esse daí apareceu mas ele sumiu bom vamos lá companheiro Paulo Felipe Vieira ele está aqui diz o seguinte saudações BH você não come hambúrguer e batata frita McDonald's às vezes é muito bom aí no Rio sugiro pobre Juan a carne do shopping no shopping barra é o seguinte eu vou no pobre Juan quando a minha filha quer ir mas eu vou no pobre Juan lá do Village que aliás tem um tempão que eu não vou no Village depois da pandemia eu ainda não tive no Village Mall nunca mais fui no Village Mall ou não fui no Village Mall fui sim com a minha filha foi engraçado pra caramba tomei vinho lá foi engraçado demais aquela história do moleque uma vez só ainda deve ter o pobre Juan o Dea Juan se não me engano esteve lá porque eu vi uma foto bem legal dele ao lado do pai e ele foi comemorar o aniversário do pai dele bem legal aquela foto curti lá no Instagram a foto do Deco e ele tava lá no pobre Juan agora não sei se era lá no Village ou se tem algum lugar mas é o seguinte ô Paulo eu vou te contar uma coisa aqui o Renata de Gustavo Bruna também sumiu pois é ele sumiu Rafael Calda Gil já foi no Mocelin Niterói gosto muito de comer lá eu sempre vou lá Rafael sempre vou lá no Mocelin inclusive o dono é amigo meu do Nédio mas é o seguinte Paulo eu não tenho um gosto muito refinado para a culinária entendeu eu não tenho assim não sou sofisticado na culinária os paulistas gostam muito disso os paulistas viajam inclusive para comer incrível eles viajam para conhecer determinado restaurante não eu fui num restaurante tal eu não gosto nada disso Paulo eu não gosto eu vou lá como uma feijoada em algum lugar que tiver eu vou lá na comida aquilo como também eu não vou a um restaurante porque eu queira comer alguma coisa não eu não faço isso se eu tiver num restaurante eu vou comer agora sair da minha casa ir lá para a Barra porque eu quero experimentar uma comida num restaurante que abriu em determinado lugar eu não vou eu não tenho essa assiado sabe Marcelo Cunha comida mineira cara vai ter uma mineira ali em São Francisco vamos comer aqui vamos embora como ovo frito tutu eu vou lá vou comendo beleza linguiça aquela coisa entendeu mas eu sair da minha casa ir para São Paulo porque inaugurou um restaurante tal e eu já tenho reserva não não vou só para você ter uma ideia tem um restaurante lá na na Serra que é muito perto da minha casa famoso esse restaurante uma pizzaria famosa eu ainda não fui Fábio Ok Gil bacalhau na Kadeg não vale vale mas eu não vou sair da minha casa para comer um bacalhau na Kadeg você entendeu quando eu estou no trabalho e aí vai comemorar o aniversário de alguém e aí vai na Kadeg aí eu vou lá como bacalhau entendeu mas tem um melhor do que o da Kadeg que é aquele restaurante que tem ali perto do Vasco ali em frente ao ao campo de São Cristóvão como é que aquele ali o Eurico ia direto como é que é o nome daquele restaurante ali meu Deus esqueci já fui ali várias vezes ali é bom para Carvalho comer o bacalhau os vascaínos vão todos ali como é que é o nome do restaurante cara eu agora esqueci me fala aí é que eu não sei nem se tem também ainda ele é de frente assim adegão português isso aí João adegão português bom para Carvalho era o restaurante preferido do Eurico o Eurico ia lá toda sexta-feira ele estava lá toda sexta-feira eu ia almoçar lá ele estava lá sabe um restaurante cara que eu não sei se tem ainda um restaurante dentro do Vasco viu Vassalo dentro do Vasco tinha um restaurante aquilo que era muito bom também aquilo que tinha no Vasco já há algum tempo não sei se ainda tem sinceramente não sei se ainda tem mas tem tinha né era bom para caramba agora é aquele tal negócio né é vou ver aqui não sei se ainda tem mas não sei se ainda tem pode para caramba agora não tem qualquer negócio aonde que o microfone está chiando aí Giovanni aonde fala para mim não tem nada chiando aqui o som está normal o microfone está chiando aí o Giovanni não tem nada disso agora está agora está fazendo barulho porque eu aumentei não tem nada chiando aqui agora está chiando porque eu aumentei aqui deu umas chiadas por sério está zoado assim mas aonde cara estou na minha na minha mesa de microfone agora está com eco porque eu aumentei agora está porque eu aumentei bom enfim mas já deve ter melhorado né às vezes acontece até pela própria transmissão então aquilo ali era muito legal cara agora está bom não é porque é bom enfim mas aí é aquilo que eu falo para você aquele restaurante lá dentro do Vasco era bom também sabe esse adegão português é bom para caramba agora pô eu vou sair daqui para ir lá do adegão português lá eu não vou é igual o senhor Antônio que tem aqui em Terói o senhor Antônio é bom para caramba quando eu estou na praia aí eu passo lá mas pô se não tiver fila normalmente está fila o Amaro Alves restaurante do senhor Arthur dentro do Vasco excelente maravilhoso aquele restaurante lá dentro do Vasco às vezes eu vou lá o pessoal está no trabalho vamos lá vamos lá o Caio Bittencourt o senhor Antônio é top mas sempre tem fila aí me mata eu passo ali não quero o senhor Antônio quando eu chego ali uma fila desgraçada aí não dá para mim aí eu quero resolver meu problema rápido entendeu companheiro Mojo você gosta do estado de São Januário? gosto eu fui assistir jogo lá já a última vez que eu fui lá foi em 19 Palmeiras e Vasco o Vasco foi roubado lá dentro vocês lembram disso? que eu fui lá torcer para o Vasco inclusive para o Vasco derrotar o Palmeiras e o Vasco foi roubado lá dentro impressionante em 2019 puta que pariu primeiro Rodolfo Chalove Dona Enriqueta ainda tem Caneco Gelado do Mário o senhor Antônio todos entre nós são muito bons também Caneco Gelado do Mário é outro que de vez em quando eu vou ali mas sair da minha casa e ir para lá realmente não dá realmente fica complicado sabe sair de lá para isso daqui de casa vou lá no Caneco Gelado do Mário pô vou lá para comprar comer um bolinho de bacalhau sair daqui não só se eu estiver passando por lá eu não sou assim eu quero resolver o meu problema rápido eu estou com fome eu quero comer eu não vou ficar esperando pila eu detesto essa merda lá na Ponta da Areia tem vários restaurantes bons não faço isso de jeito nenhum ah vou lá não adianta ah você viu pô aquele lá é maravilhoso não o nego está me perguntando aqui qual é a minha carne preferida cupim cupim para mim meu amigo é a melhor carne que tem no churrasco Roberto Filho foi em 18 dias o Palmeiras ganhou de 1 a 0 foi em 2019 o Palmeiras ganhou de 1 a 0 o Sérgio Lacapeão não foi não foi em 2019 Roberto é certeza absoluta foi em 2019 foi em 18 não cara não foi não e o Vasco até fez gol e tudo não foi 1 a 0 o Palmeiras não o Vasco até fez gol no finalzinho se eu não me engano foi 2 a 1 o Palmeiras foi uma coisa dessas aí foi em 2019 só você ver aí 2019 o Vasco foi roubado lá dentro que puto estava secando o Palmeiras direto para o Palmeiras perder o jogo lá para o Flamengo conseguir ganhar uma marcha o André Oliveira foi 2 a 1 o Vasco foi roubado lá dentro foi o Felipe Gruta de Santo Antônio excelente restaurante português se não me engano tinha até Estrela Michelin pois é já era a época 2019 fiquei puto saí do jogo puto puto fui lá para torcer para o Vasco com todo o respeito fiquei lá ao lado exatamente das cadeiras sociais fui de Uber com todo o respeito não gravei vídeo para sacanear o Vasco não fui babaca não fiz nada fui lá para torcer para o Vasco mesmo porque eu queria que se não me engano até perguntei para o Vassalo onde é que comprava ingresso não foi Vassalo o Vassalo está aí não foi Vassalo lembra disso que eu perguntei para você aí eu fui comprar o ingresso ali na loja do Vasco não foi Vassalo lembra que eu falei ele já perguntei se tu ia ao jogo o Vassalo vai lembrar falei Vassalo vou ao jogo hoje 2019 vou ao jogo hoje aí o Vassalo não ia era uma época que o Vassalo estava pegado estava namorando a mulher proibiu o Vassalo de ir no jogo Vassalo mora no telão agora que eu estou lembrando dessa história vou contar essa porcaria na live do bar ele parou de ir ao jogo cara ele começou a namorar sumiu de São Januário ele sabe disso ele sabe que eu tenho razão Vassalo estava na coleira ele sabe ele deve estar agora pô o Gil me entregou mas ele sabe ele não ia ele parou de ir a São Januário pô Gil não vou não é é isso aí 2019 agora que eu estou lembrando eu perguntei para ele onde é que eu ia comprar foi isso aí ainda falei para ele não estou de sacanagem não cara eu vou lá porque eu estou torcendo para o Vasco mesmo gol do Lucas Lima e Luiz Adriano depois é um roubo do cacete não lembra que teve uma polêmica danada um roubo do Carvalho Palmeiras beneficiado naquele jogo está vendo aí o Vassalo foi o Vassalo estava lá eu perguntei para ele fui lá na loja do Vasco comprei o ingresso quando entrei lá saí com o ingresso e mergulhei num balde de criolina depois para me desinfetar na loja do Vasco pão oruca do cacete fui lá fiquei uma hora tomando banho de criolina quando eu voltei de São Januário também a mesma coisa e ainda vou te falar uma coisa que ainda era solidário ali com os vascaínos que roubo meu irmão os vascaínos que roubo sabe como é que eu fui eu fui de bermuda jeans camisa branca uma camisa branca estava chovendo eu fui com uma capa preta que eu tenho de moto aí fiquei ali de preto e branco vendo o jogo bonezinho de óculos ali numa boa fui lá cara fui lá em São Januário ele sabe fui lá para torcer para o Vasco Palmeiras saí logo da rota do do Flamengo companheiro clube Pajero está aqui fala do Brasil Espanha grande jogo de futebol a Espanha dominou o Brasil no primeiro tempo não foi pênalti ainda assim a Espanha jogou muito melhor segundo gol um golaço da Espanha o primeiro logo no início do jogo pode ter condicionado todo o domínio espanhol no primeiro tempo a seleção da Espanha gosta de jogar com posse de bola a seleção espanhola vai ganhando grama vai ganhando profundidade tocando a bola como poucas seleções fazem um jogo muito parecido com o do Diniz porém eu acho com mais objetividade eles chegam realmente ali para concluir um monte de finalizações da Espanha só uma do Brasil naquela jogada do Rodrigo ali que deu para o Vinícius Júnior o Vinícius Júnior concluiu mal o goleiro falhou e botou o Brasil no jogo o golaço do Rodrigo botou o Brasil no jogo o Brasil voltou para o segundo tempo com alterações boas alterações sobretudo a entrada do Henrique o Brasil ganhou mais volume de jogo com mais força física principalmente na primeira linha de combate à construção do time espanhol e o Brasil começou a se impor e partiu para poder empatar o jogo empatou o jogo perdeu a oportunidade de virar o juiz marcar outro pênalti errático fomos garfados o Brasil continua a jogar tivemos outra oportunidade com o Paquetá o Paquetá perdeu e graças a Deus saiu aquele pênaltizinho ali faltando 10 segundos para acabar o jogo para fazer justiça pênalti bem marcado para fazer alguma espécie de justiça e o juiz marcou aquilo ali com uma má vontade tremenda a seleção espanhola nem contestou os dois pênaltis para a Espanha os brasileiros contestaram muito sobretudo o segundo aquilo foi uma vergonha nós fomos garfados garfados boa atuação do Bento como o João Barbosa falou inclusive quando o Brasil empatou o jogo o Bento fez um defesaço ali no put de fora da área ali de um espanhol ou seja meus amigos empatamos ali com a Espanha mas fomos garfados bom jogo de futebol Pedro Danilo Ribeiro Miguelão pé frio pior fui eu falando chupa Miguelão e ele viu a live que ele foi dormir e ele ainda não falei com ele amanhã ele vai falar chupa Miguelão na hora que o Brasil empatou chupa Miguelão chupa Miguelão e ele vendo a live lá meu pai é muito engraçado e meu pai mesmo falou pra mim no telefone quando eu liguei pra ele que o gol tinha sido roubado meu pai próprio falou pra você ver aí como é que são as coisas é Renato o que ele fala das lives ele fala que é muito divertido que tem um conteúdo assim muito bom que não se circunscreve ao futebol me faz elogios porque sempre fez o meu pai ele sempre ia nas minhas apresentações ele foi a muitas palestras minhas muitas palestras em universidades organizações ele foi a muitas delas ele gostava de ir foi a muitas meu pai foi a muitas a muitas eu ia pegar o meu pai sempre lá foi várias delas palestras lotadas inclusive uma inclusive no no hotel nacional lotada vários trabalhos que eu fiz fez muitas aulas minhas e ele fala que eu consegui transpor aquilo que eu fazia de vez em quando ainda faço que era palestrar presencialmente que eu consegui transformar aquilo ali em algo que também funciona como uma indução a um debate como uma moderação de um debate pela internet ele gosta muito ele gosta muito é o Beto gol de pênalti do Paquetá no final foi um balde de água fria do Miguelão o Miguelão eu não sei porque eu não conversei com ele porque eu fiquei na live aqui e ele foi dormir o companheiro foi dormir Alexandre Vassalo Gil eu torço muito pelo Henrique eu também é verdade eu torço muito por ele vai sair do Palmeiras agora eu vou torcer por ele porque ele vai para a seleção brasileira eu torço muito por ele porque esse garoto aí é titular da Copa agora de 2026 companheiro Felipe está aqui parabéns Gil pela sua oratória sua eloquência tem uma grande admiração obrigado Felipe abraço aqui para o companheiro Bolívar Assunção é vamos lá o companheiro aqui André Oliveira ele está aqui diz o seguinte remédio MaxForce Gel Prime da Baia acaba de vez remédio MaxForce vou tirar o que a barata que você está falando vou tirar o celular aqui da tomada para você está aqui o que filho da puta de porra de barata francesa Max cara se é que eu já não usei essa porcaria já tem essa se é que eu já não usei peraí MaxForce Max Force olha lá barata MaxForce barata bater ah já usei essa porra já usei eu já usei essa merda não acabou porque a barata ela entra ela entra para dentro da parede eu já usei essa merda e ele é caro 80 reais essa merda mesmo vou tirar aqui eu já usei um parecido que a mulher falou para mim não vai acabar dessa vez vai acabar vai acabar porra nenhuma vai acabar não acabou é o pai 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 vamos lá então um abraço aí para você companheiro André Oliveira meu amigo que me deu a dica aqui da barata porra uma braba vamos lá meus amigos queria pedir a vocês aí para deixarem o like muito honrado vocês estarem comigo até agora para mim realmente é muito importante que isso aconteça sinal que vocês estão gostando e aí eu queria falar para vocês o seguinte eu vou botar aqui o link para vocês se inscreverem lá no canal o seu like é um canal tímido está com poucos inscritos 4 mil mas daqui a pouco pode aumentar quem sabe daqui a pouco aumenta aí daqui a pouco pode aumentar então eu vou botar o link aqui para vocês se inscreverem no canal está vendo para ver se o canal cresce estou vendo aí outros canais que tem sucesso pensando assim se eu também se eu não insistir eu não vou chegar lá vamos ver enquanto eu estou botando um vídeo por dia amanhã vou até fazer uma live sete horas da noite pretendo fazer essa live amanhã sete horas da noite viu então está aí para vocês se inscreverem no canal se inscrevam aí Fernando Gil vai ter live na roxinha hoje ou você o que você achou da minha barba francamente eu vou ficar analisando a tua barba amigo então olha aí é o seguinte meus amigos vou lá para roxinha agora 3 horas e 33 de live tá bom vocês aí baixem a roxinha aí vocês não querem continuar com a resenha então é que eu preciso fazer a live lá na roxinha senão a a tweet vai não vai ficar me recomendando viu Humberto Fini agora vi no Google e lembrei gol do Vasco Palmeiras fez contra do Vasco Palmeiras fez contra agora vi no Google e lembrei gol do Vasco Palmeiras fez contra e os gols do Palmeiras foram do Lucas Lima e gol legítimo do Luiz Adriano pois é bom enfim teve ali uma controvérsia eu acho que o Vasco ficou roubado lá é então é o seguinte meus amigos baixa a roxinha lá eu estou como Fernando Gil R.N baixa a tweet aí programação aqui live amanhã à noite e um vídeo eu vou botar tá bom um abraço aí para o companheiro Estubeto um abraço para todas vocês estou indo para lá agora viu bora para a tweet Fernando Gil R.N você que não baixou ainda você está perdendo as lives que eu fiz com o Vassalo nesse final de semana foram muito legais muito legais entendeu uma live lives assim realmente espetaculares foi bem bacana ali a conversa o bate-papo é o Vassalo manda o link vou mandar vou botar lá no grupo tá bom é um grande abraço aí para você estou indo para lá agora agora muito obrigado é você baixa a roxinha aí meu amigo baixa a roxinha tenho certeza opa deu um pico de luz aqui você viu deu um pico de luz aqui cudeu não sei como é que não caiu cara teve um pico aqui não caiu não sei como essa enel é foda vou te falar essa enel é uma merda vai cair a luz aqui nessa merda quer ver cara cara que empresa merda malandro não tá chovendo não tá calor foi impressionante cara como é que pode não é no prédio todo cara como é que pode isso não foi só aqui não eu vi que apagou lá lá do outro lado apagou que merda cara eu te falei acabou a luz lá do outro lado o que é que eu falei caralho acabou a luz lá do outro lado pra roxinha logo então é o seguinte baixa lá a tweet tô te falando você vai gostar final de semana então estou de bola vou lá bota começa a beber porra mó barato já fiz várias lives legais grande abraço aí pra você meu amigo rubro negro amanhã tem live aqui em 10h30 tem live lá no canal fernandos de economia sem ideologia também deve começar umas 7 horas saudações rubro negro meus amigos um grande abraço tô indo pra roxinha daqui a 5 minutos deixa o like aí grande abraço